A convidada de hoje do Café com a Polícia é a Bruna Vasconcelos. Ela é policial penal no Distrito Federal e ficou conhecida nacionalmente como a Ruiva da Operação Lázaro. Ela tem muita coisa pra contar de como funciona um presídio, relação com os presos, histórias de cadeia, enfim. Você não pode perder essa conversa. Serve o seu café e curte esse papo que tá legal demais. E aí, Bruna? Tudo bem contigo? Joia, tranquila. Obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia. Bruna, que é policial penal no Distrito Federal, há quanto tempo? Cinco anos. Três em Brasília e dois no Goiás. Maravilha. Já vamos trocar uma ideia muito massa aqui com a Bruna, que tem história pra caramba pra contar. Enfim, ela vai contar algumas delas aqui. Mas antes de mais nada, fica aí o recado do nosso patrocinador. Confere aí. O Café com a Polícia agora tem uma patrocinadora oficial, que é a AVB do Brasil. A maior distribuidora de produtos táticos do país. Distribui produtos para as melhores polícias do Brasil e também para as tropas especiais como o Core, como o Cote, enfim. Produtos de altíssima qualidade. Se você é caque, atirador esportivo ou você é policial também, você tem que conhecer a AVB do Brasil. E caso você não seja policial, caso você apenas seja um admirador da polícia ou goste de produtos de qualidade, também tem produtos pra você lá, como mochilas, calças, camisetas, lanternas, canivetes, facas, enfim. Produtos da melhor qualidade e muito úteis pro seu dia a dia. E você que é amigo do Café com a Polícia vai ter condição especial na compra de produtos na AVB do Brasil, usando o cupom de desconto CAFÉCOMPOLÍCIA. Cupom de desconto CAFÉCOMPOLÍCIA 10% na compra de qualquer produto. Então segue ele nas redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo e acessa o site pra conhecer melhor sobre a nossa parceira aqui no canal. Tô muito feliz com essa parceria. Dado o recado, agora fique com a entrevista de hoje. Então, Bruna, você é policial penal no Distrito Federal, mas antes também foi em Goiás, né? Em Goiás, no Estado do Rio. Mas por que Polícia Penal agora? Você tentou outro? Tentei, desde 2012 eu faço concurso, só que em 2012 eu ainda não sabia estudar. E aí em 2014, final de 2014, saíram os dois editais. Na época era agente penitenciário, né? E aí saiu o edital da Polícia Penal do Goiás, agente penitenciário do Goiás, e o edital da Polícia Penal do DF. E aí era uma mesma banca, era o mesmo conteúdo. Aí o Goiás era antes, o DF a prova era depois. Eu falei, ah, vou fazer do Goiás pra treinar. E de repente eu passei nas cabeças. Caramba! Aí eu fiz o DF também e passei também. Mas por que você escolheu a carreira policial? O que você fazia antes e por que escolheu a carreira policial? Eu sou publicitária. Tudo a ver. Trabalhei na área, mas eu lembro que no quinto semestre, sexto, eu queria desistir. Aí meu pai falou, não, você vai ter que formar, ter um nível superior, não me interessa qual forma, faltam três semestres de forma. Aí eu finalizei o semestre, os três semestres, né? E trabalhei na área até 2012, comecinho de 2012. Mas eu não me identificava. E aí eu, cara, o que que me faz vibrar? O que que me faz feliz? E eu sempre gostei do meu irmão. Eu olhava o meu irmão no exército, assim. Gostava de ver meu irmão fardado, com aquela coisa. Ele era oficial da reserva. Falei, ah, vou ver isso. Aí de repente passou o carro da polícia. Falei, cara, acho que é isso. Foi assim. Eu morava perto do setor policial aqui em Brasília. E passava carro da polícia todo dia. E eu fiquei assim, naquele, ai, minha vida, o que que vai ser da minha vida? E aí passou o carro, passou, e eu falei, cara, é isso. Eu quero isso. E na época tu já sabia como é que funcionava o concurso público? Mais ou menos. Meu pai é servidor público. Mas ele é da época que você não tinha que fazer essas provas todas que a gente faz. Não tinha essa complexidade que tem hoje. Então, o que eu sabia de serviço público era pelo meu pai. Mas eu já entendi o que era edital, porque meu pai trabalhava na área de edital, dentro do serviço público dele, né? Então, eu fui procurar saber como é que era a polícia. Google. Polícia Federal. Como entrar na Polícia Federal? Como entrar na Polícia Militar? Onde enviar currículo? Perguntei tudo pro Google. Fui curiosa. E aí eu descobri que tinha os editais, que tinha as provas, que tinha as épocas. Você não chegou a levar um currículo na delegacia, no batalhão, né? Não pagou esse mito aí. Pesquisei mesmo. Tem gente que faz? Ah, tem, tem, tem. Tem gente que faz. Não, mas eu pesquisei bastante pra não dar nenhum fora, assim. Tenho policia na família e aí eu perguntei pro meu tio, como é que eu faço? Ele, não, é concurso. Mas na época dele era redação, era coisa simples também. Aí eu pesquisei de novo. Quais são as matérias? Quando eu li aqui, ele me lembrava, meu Deus do céu. Tudo assim, é isso mesmo, o edital, é isso mesmo, estudo de matéria. Meu pai chega e pergunta assim, qual dessas que cai? Eu, não, todas. Ele, não? E aquele tanto de folha, assim, não é possível. É, pai, todas essas matérias aí. E como é que tu fez a tua rotina? Tu trabalhava e estudava ao mesmo tempo? Trabalhava e estudava. Não sou de família rica, então eu sempre trabalhei. E desde os 13 anos. Então, eu conciliava. Aí o que eu fiz? Eu saí da agência de publicidade que eu trabalhava. E cheguei pra minha mãe e falei, mãe, posso trabalhar de novo com a senhora no restaurante? Minha mãe tem um restaurante. Ela pode. E aí eu conciliava, eu ficava no restaurante. No começo eu não vendia as marmitas, eu só ficava lá no restaurante. E tentava estudar. Mas o meu tentar estudar era só ir pro cursinho. Eu não estudava. Eu achava que era igual prova de escola. Você vai, lê uma hora antes e faz a prova. Não revisava, não fazia questões. O que que era revisão? Nem sabia, nem questão. Só pegava ali o livro, assim, apostila. Na época era a época das apostilas. E trabalhava. Aí depois que eu fui pegando mais... Fui aprendendo, né? Porque eu aprendi sozinha, depois eu entrei no cursinho. Fui entender como é que funcionava as coisas. E aí foi quando eu comecei a vender marmita. Que aí me deu a possibilidade de ter um pouquinho mais de horário. Então de manhã eu tinha livre, estudava umas duas, três horas. Você trabalhou por conta dele? É. Aí eu pegava, passava no restaurante, pegava as marmitas, levava pra rua. Vendia as marmitas até duas e meia da tarde. Ah, você não fazia as marmitas? Não fazia as marmitas. Você vendia as marmitas? Vendia as marmitas. Caramba! Que minha mãe fazia no restaurante. Então eu pegava e ficava na rua até umas duas e meia da tarde. Sem desculpas, hein? Aí, vixe, chuva? Nossa, demais. Não lembro de tanta chuva, só ficava com a marca, assim, das blusas. Caramba, guerreiraça. E aí, ajudando tua mãe ali, vendendo as marmitas. Saiu da empresa que você estava... De agência. Publicitária. Aí trabalhou só na parte do almoço ali, nas entradas? É, aí tinha um acordo, né? É. Nem tudo é flores. Até as duas eu vendia as marmitas, até a hora que acabava a marmita. Acabou, eu voltava pro restaurante, fechava o caixa do almoço, que acabava às três da tarde. E aí eu podia estudar. Então eu estudava até às seis. Às seis eu tinha que voltar no restaurante, fechar o caixa de novo do lanche da tarde, pra depois estudar de novo. Então eu ficava, depois das seis e meia, sete horas, que era a hora que eu conseguia ir estudar. Aí eu ia pro cursinho que era do lado do restaurante. Ou ficar na biblioteca, ou pegar uma aula de exercício, alguma coisa assim. Quanto tempo você ficou nessa vida de concurseira até conseguir passar? Comecei a estudar de verdade em 2013, que foi a hora que me deu o estágio. Acho que eu vi que 2012 foi meu oba-oba. Eu não saía pro cursinho, né? E aí, isso que já tinha umas épocas que eu já tinha começado a estudar, mas não sabia, então parava. Mas começando mesmo foi em 2013, de verdade. E eu passei na PMGO, na Polícia Militar do Goiás. Na primeira prova que eu estudei, assim, com vontade, eu passei. Só que a prova teve fraude. Então foi cancelada e foi reaplicada. E nisso que foi reaplicada, eu reprovei, por um ponto. Chorei demais, fiquei muito abatida. Falei, nossa, eu tava aprovada, agora eu não tô mais. E aí ele doeu. Aí eu falei, cara, não dá mais. Só que aí eu vivi um luto de uns dois meses. Aí eu fui estudando devagar, aí fiz Polícia Federal, Santo Escrivão. A gente fez todas as provas que vinham. Sempre ficava por um ponto, um ponto. Se a nota de corte era 60, eu tirava 59. Se a nota de corte era 70, eu tirava 69. Era sempre por um ponto. Um, dois pontos. E aí veio o edital de agente de atividades penitenciárias, ou agente penitenciário, em 2014. E aí eu falei com meus pais, meu pai, não, você vai fazer isso não, vai ser carcereira não. Então... Goiás e o edital? Goiás e o DF. Veio o Goiás, veio antes, vou editar o DF depois. Meu pai, você não vai fazer? Eu falei, não, pai, deixa eu te explicar. É só pra treinar. Eu só vou treinar, eu não vou... Você acha que eu vou assumir? Eu não vou ser carcereira nunca. Lógico que eu ia. Se eu fosse aprovado, eu nem pensava duas vezes. Aí meu pai, então tá, vai lá. Aí ele pagou a inscrição pra mim, minha mãe pagou a outra inscrição. Fiz a prova, eu... Então, gente, passei. Eee, que legal. Mas você vai continuar estudando, né, filha? Vou. Mãe, então, mês que vem é o TAF, no outro mês entrega de exame, no outro mês é ICIS. E minha mãe super animada, meu pai também, só que eles... Mas você não vai tomar posse, né? Eu falei, não, vou não, só vou fazer as etapas, nada demais. Pra ver como é que é, né? Deixa o qual é. Vamos viver. Rapaz, quando eu ia ver, eu tava tomando posse. Tava eu lá assinando a folhinha. Caramba. Aí você primeiro assumiu no Goiás? Goiás. Porque demorou mais pra chamar no DF, né? Foi. O do Goiás foi tudo muito mais rápido. O curso de formação, a prova foi em 2015, as duas provas. Uma foi, acho que, em fevereiro e a outra em março, alguma coisa assim. E o Goiás chamou pro curso de formação em outubro de 2015. E eu fiz o curso de formação todinho, acabou em novembro. E aí até a prova, aí o concurso foi suspenso, né? Pra quem quer área policial, tem que saber que o concurso de polícia é assim, né? Vai, para, vai, para. E aí foi suspenso, não lembro o motivo. E aí eu fiquei esperando a nomeação. Mesmo sendo uma das primeiras lá, eu fiquei esperando. E aí a nomeação só se deu em abril, dia 26 de abril de 2017. Foi o dia que eu tomei posse. Dia 26 de abril no Goiás. E aí, em 2017, em junho de 2017, chamaram para o curso de formação aqui no DF. Eu conciliei os dois. Trabalhava de manhã, ia pro curso de formação. Trabalhava de manhã, ia pro curso de formação. Caraca! Eu não vou largar o osso de nenhum dos dois. Você não conseguia pedir licença no tempo que era... Ah, o orgulho, né? Não me permitiu. Eu queria enfrentar o caos. É? Porque eu estava com medo, assim, se eu pedisse licença lá no Goiás, eu podia perder onde eu estava, a minha lotação. Entendi. E eu não queria. E o meu orgulho falou mais alto. Eu não queria dar o braço a torcer. Mas quando chegou no nível do curso de formação do DF, que era todo, o dia inteiro, não tinha mais o que fazer. Aí eu entrei com uma data de segurança. Pra ficar fazendo curso de formação aqui. Mas ainda estando lá, sem ser exonerada nem nada. E aí eu fiz o curso de formação. Aí quando acabou eu voltei a trabalhar. Normal. E aí deu certo. Você voltou pro mesmo lugar, né? Mesmo lugar. Conseguiu voltar pro mesmo lugar. Pra mesma unidade. Mas foi pouco tempo. Foram 30 dias só. Dessa... Quando eu entrei com uma data de segurança. Você é de Brasília mesmo? Trabalhava em capital? Não, eu trabalhava no entorno aqui, né? Que são as cidades próximas do DF. Trabalhava em Lusiana. Fica... Da onde eu morava, fica mais ou menos 60 minutos. Uns 65 quilômetros, na verdade. Aceitável, né? É. Mas era ida e volta todo dia, né? Não era plantão. E você teve a formação lá no Goiás. Lá no Goiás você já entrava na formação em Poçada ou era a parte? Não, a parte. O curso de formação era a etapa do concurso. Como é que foi pra você passar por um curso de formação? O ruim, o financeiro. Lá dizia ser remunerado e não foi. Caraca. Então, foi tudo pago. Eu tive que morar em Goiânia, né? O curso de formação é em Goiânia pra todos que passam. Então, tive gasto com apartamento, gasto com comida, uniforme. O uniforme não é pago também pelo estado. Então, teve esse gasto, que é um gasto tanto financeiro quanto emocional também. E morar em outro estado, longe dos pais, longe de tudo, sem regalias, é um pouquinho complicado, né? Mas foi muito bom. Eu acho que eu amadureci bastante. E o curso de formação foi teórico na primeira parte do curso. E aí, o prático só veio depois da posse. Aqui no DF é a mesma coisa. Primeiro é o teórico. E aí, quando você toma posse, que você faz o prático. Uma salada de formação. Pô, faz logo tudo de uma vez. É, até uma vez eu perguntei pra eles lá. Eles falaram, não, é porque é muito oneroso você praticar da aula de tiro, essas coisas, munição, nananã, pros alunos, que talvez nem tomem posse, que nem continuem. Então, eles só dão um posto de tiro, posse, posse. É, que lá em Santa Catarina você já entra em posse. Você já sai da academia e já vai trabalhar. A PRF é assim, a PF também é assim. A PF tá assim também. É, a PRF também, acho que você já entra em posse. A PRF eu sei que é. É, mas enfim. Aí, você já foi trabalhar direto em presídio mesmo? Não foi pro administrativo? Não. Você foi trabalhar no... Então, o administrativo, ele tem, tanto lá no Goiás, quanto aqui, ele fica dentro da cadeia. Então, você vive a cadeia? Vive na cadeia. Você faz as coisas administrativas, mas trabalha normal, como operacional também. Como é que foi o seu primeiro contato com a cadeia? Como é que foi a tua sensação? Foi no curso de formação. Na segunda etapa, assim, foi a parte mais pesada. Então, foi um choque de realidade? Não os presídios de Lusiana. De Lusiana até foi um pouquinho de choque de realidade. Porque, assim, tem gente que, ah, você se inscreveu pra um concurso pra trabalhar na cadeia e você agora tá assustado. Não, não é isso. É porque eu acho que ninguém se inscreve já sabendo como é que é dentro de uma cadeia. Fato. Então, você leva um choque de realidade. Não tem como. Você vê ali, é outros 500, né? Não é um carandiru, mas é outros 500 de vida. Então, eu lembro que quando eu fui à Lusiana, a gente foi num presídio que ele é vertical. Normalmente, os presídios são horizontais. Esse era vertical de estrutura muito antiga, precária. Ao ponto de você ver que quando alguém andava na parte de cima, os presos se movimentavam nas celas em cima, o prédio dava uma balançada. E eu lembro que eu tava embaixo. Eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou morrer. Então, assim, já dá uma assustada. Você é só um aluno e tá vivendo isso. E é a mesma coisa que no DF. Você tinha um presídio vertical, quando eu entrei, eu me levei um susto. E a cadeia tem um cheiro de cadeia, né? Tem um negócio que não dá muito pra explicar, mas é uma vibe... É uma naftalinha. É, eu não sei como é que um cara que é preso consegue voltar pra lá. E tem uns que gostam. É mesmo? Tem presas que gostam, que não dá nada pra eles. Ah, voltar pra cá é normal. O preso já falou isso pra gente? É, já. Falar de novo aqui, cara. Não acredito. Se você ver o Varay já tá aqui... É, é, é. Tá nem aí. Gosto, né? Você trabalhou quanto tempo ali no Goiás? Acho que foram um ano e oito meses. Um ano e sete meses. Um ano e sete meses. Você já chegou lotada, você foi lotada nesse presídio vertical ou não? Não. Esse foi como se fosse um estágio. Pra você conhecer as unidades prisionais. Ah, é. O outro presídio que me assustou bastante foi o de Aparecida de Goiânia. Ali eu fiquei um pouquinho enxugada. O que te assustou lá? Os blocos, a forma que os presos estavam soltos. O que me separava dos presos, que era apenas uma grade tipo dessas de escola. Não era uma grade de verdade. Não tinha nada. Não era aquele ferro grosso, gerdal, assim? O negócio era... Não. E no banho de sol. Eu lembro da gente passando, assim, em volta pra conhecer o presídio, né? Aí tinha uns blocos abandonados e tal. Porque tinha tido rebelião há um tempo atrás. E quando a gente foi fazendo a volta, assim... Aí os presos, assim, soltos no banho de sol e pertinho da gente. Só que o que separava era a grade. Aí eu, um preso, assim, com a mão na grade, balançando a grade. Falei, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Caraca. Sem nada. Só uma tonfa, que nem sabia manusear direito. Então, tu não foi pra presídio feminino. Você trabalhou em presídio. Trabalhei no feminino também. Também. Mas depois de empossada. Eu pedi pra lá. Eu tava no masculino, já empossada. E aí eu pedi transferência pro feminino porque era onde tinha plantão. No masculino, na época, não tinha pra mulher. Plantão. E tu ficava lá. Qual a situação primeira, assim, que você achou mais tensa que você passou dentro de uma cadeia? Tensa. A rebelião que teve em Lusiana. Eu saí uns dias antes da rebelião. Aí um colega morreu. E aí a gente foi prestar apoio no dia após a rebelião. Caraca. Aí foi uma imagem, assim, que hoje já tá consolidada na minha cabeça, de tudo que eu vi. Mas por dias eu fiquei pensando naquilo, sonhei com fogo, pegando fogo na cadeia. As imagens que eu vi, metade dos corpos espalhados pelo chão. Foi bem... Mas quando você botaram fogo lá dentro? Tacaram fogo. Os próprios presos. E eles se queimaram. É, queimaram. Eles mataram alguns presos, né? Eles se... Como ele fala? Eles acertam as contas entre eles. Eles mataram um colega e eles começaram a tomar o presídio. Só que foi... Conteve até rápido essa rebelião deles. Mas acabou perdendo uma vida, né? Importante, um policial. E eles mataram outros presos lá que estavam no seguro. Você acredita que se tivesse uma estrutura decente lá, o teu colega teria... É, estrutura, procedimento. Pô, eram só três servidores no dia do plantão. Três servidores. Pra tomar conta de... Acho que eram 250 presos, 300 presos. Eram três servidores só. Sabe como... Te contaram como ocorreu a dinâmica do início da rebelião até ser contínua? Ela, pelo... Contaram pós, né? Porque a gente... Eu tava de folga na hora. Pós. Mas ele... Parece que o preso começou a gritar dentro da ala dizendo que tava passando muito mal. E aí o colega tava no descanso dele. Ele levantou, se dirigiu até a cela. E aí quando ele foi retirar o preso pra dar assistência e tudo mais, o preso... Quando ele abriu o cadeado, os presos abriram a grade, puxaram ele pra dentro. Ele tava armado. Não era correto, ele tá armado? Não. Mas pô, eram tantas da manhã. Era o jeito que ele achou mais seguro pra ele. Então... Era de madrugada? Era. E aí os presos pegaram a arma, acabou atirando nele. É, ele não morreu na hora. Ele ficou agonizando por muito tempo. Saiu muito sangue. E aí nisso eles já começaram a tomar a cadeia, né? Aí já abriu uma aula, abriu a outra. Aí um colega conseguiu fugir. Ele saiu pelo portão. Quando ele viu que tinha caído, né? Tudo. Ele saiu, o outro deu o tiro, também pra poder conseguir fugir. Tinha um Mike na torre em cima. Foi ele que conseguiu conter pros presos não tomarem a cadeia por cima. Ele começou a atirar dali da escada que tinha pra torre. Olha, tô arrependido, pode lembrar. Enquanto isso pediam apoio. É. Bom, mas não pegaram nem de refém. Já pegaram e já mataram o colega. Ele ficou vivo lá. Ele ficou vivo lá. Ele ficou de refém. Eles fizeram várias gravações com vídeo e celular falando que não iria entregar ele. Tinha um preso específico lá que falou que era pra entregar ele porque ele era um policial, não sei o quê. Aí o outro lá que tava comandando tudo falou que não iria entregar. E ele acabou. Aí quando conseguiram conter tudo e resgatar ele, aí ele já tinha falecido. E o que eles pediam? O que eles queriam? Fugir? É. Carro, sei lá com o quê. Sempre é assim. Inventa até pedido que não existe. Mas já podia ser um plantão seu. Podia. Podia ser o de qualquer um, na verdade. É, eu tava no outro dia de plantão. Eu tava na segunda. A rebelião foi no domingo. Aí quando eu cheguei no presídio, eu já tinha visto a reportagem em casa. de Mercedinho no jornal falando assim, ah, rebelião no Lusiana, no CPP. Aí eu no jornal assistindo, tomando café, eu falei, o que que é isso? Aí já me arrumei mais rápido. Aí eu lembro da minha mãe falando assim, você não vai trabalhar não. Eu falei, tchau. Eu só fui. Claro que foi. Aí, quando eu cheguei lá, aí o colega que tava no mesmo plantão que eu, que tinha um homem, sempre tinha um homem novo no plantão do presídio feminino. Ele falou, bora lá. Aí eu, bora. Pediram apoio, não sei o quê. Alguém tem que ir. E eu falei, bora, bora nós dois. Aí, quando você chega, é uma outra realidade. Porque você tá vendo ali na TV uma coisa. Quando você chega lá, já tava tomado, já tava tudo controlado. A situação tava controlada. Mas a cena era muito feia. Era tudo destruído. Eu lembro que eu trabalhei nesse presídio. Eu lembro que eu trabalhei nesse presídio. Então, a parte de administrativa, de documentos, tava tudo tão organizadinho quando eu saí de lá. E quando eu vi, não tinha mais nada. O cofre que tinha as armas, eles pegaram. O cofre que tinha as drogas apreendidas, eles tinham usado. Tudo, 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 tudo revirado. Fogo, sangue no chão. Muito tiro na parede, nas paredes. Bagunçaram tudo. Tudo, tudo, tudo. E os presos que não queriam se envolver na rebelião, tudo tipo, com medo assim, meaquado. Caraca. Porque tem os presos que não querem se envolver. E nessa situação chama, tem um pessoal operacional específico pra isso, né? Pra controle de estúrbio lá, né? Que é o JIT, lá é a JIT e aqui no Brasília de Pó. E eles que chegaram daí lá pra conta? Eles já estavam lá. Quando acionaram, eles já estavam lá. E tava em negociação já há muitas horas. O colega tava vivo quando começaram as negociações. Não tinha tomado tiro, não? Não. Não, ele já tinha tomado tiro. Ele tomou tiro assim que ele entrou na cela. Aí disseram que o tiro foi porque o preso tentou arrancar a arma, ele não deixou. Parece que foi uma disputa com a arma e acabou, parece que pegou o tiro na perna dele. Mas ele morreu por causa desse um tiro ou deram mais tiro nele depois? Não, esse foi o único tiro, mas quando fizeram o ML nele, parece que ele tava todo lascado, todo ferrado, quebraram ele fortinho. Ah, coitado, cara. Pegaram o colete dele, a blusa dele. Usaram tudo que ele tava usando, os presos botaram assim. Lamentável, infelizmente. Aí teve uma homenagem posterior a ele, a esposa dele tava grávida, foi muito triste. Parece que quando tem morte policial é sempre assim, ó, tem filho pequeno, uma mulher grávida. É. Cara, parece que, meu Deus do céu, é muito triste. Enfim, nessa sua rotina de plantão no presídio, como é que é a rotina de um presídio? Bom, a de plantão, ela é um pouquinho diferente do expediente, né? O do plantão, tanto de lá quanto daqui, é a mesma coisa. Você tem as obrigações diárias, são rotinas, é tudo pontual. Você tem o banho de sol, com horário pra ser liberado os presos, das alas, qual o bloco que vai soltar pro banho de sol, qual que não vai, porque tem que ter um rodízio, não dá pra... Aqui em Brasília, por exemplo, não tem como você ter banho de sol pra todos ao mesmo tempo. Porque é um pátio só, então você tem que soltar aos pouquinhos. E elas não se misturam também. Você não pode misturar um bloco ala A com a ala B. Você não pode ter essa mistura, então tem que ser tudo separado. O que demanda mais tempo. Tem a entrega das comidas, tanto do café da manhã, do almoço, da janta, do lanche. Tem a retirada dos internos pra atendimento médico, pra escolta, se for atendimento médico, escolta de judicial. Às vezes é tribunal do júri, então tem que sair do presídio. Tem toda uma escolta elaborada pra isso. Normalmente, quando é tribunal do júri, quem faz é a de POI, porque é externo e tudo mais. Mas as demais atividades, quem faz é o interno dos policiais que ficam dentro do presídio mesmo. Você diria que alguém quer trabalhar no presídio, é corrido? Tem bastante coisa pra fazer durante o dia? Não para. A única hora é que tem momentos que para. Parte da noite ali? É, da noite do plantão é a parte mais calma. Eu acho que quando eu era plantonista, pra mim era uma alegria quando o expediente ia embora. Porque aí dava uma acalmada na cadeia. Porque não tinha as atividades administrativas, só tinha as atividades de plantão. Então ficava uma coisa mais tranquila. Porque quando o expediente tá ali, é toda hora. Se mexe com o papel, entrega o papel pro colega lá do plantão, retira preso por um motivo, coloca preso em outro lugar, transfere o preso de uma ala pra outra, de uma cela pra outra. É o tempo todo. Eu sei que cada presídio muda, né? Cada local é de um jeito, mas como é que é a alimentação lá nesse presídio que você trabalhou no Goiás? Quem que fazia comida ou era comprar de uma empresa, terceirizar? Tá, do Goiás. Era uma empresa que trazia, era uma licitação que era feita pelo governo. E eles entregavam a comida, tanto café da manhã quanto almoço. Feito na hora, já quente? Não, eles traziam a comida já pronta no Armita mesmo. Então tinha o café da manhã, era o pão com suco, o todinho, né? Chocolatado. Então é entregue pras presas nesse horário. Seis da manhã a gente já tava entregando pros presos. Ah, cedinho? Era cedinho. A rotina no presídio começa cedo, o café da manhã. Isso, o café da manhã. Aqui em Brasília, por exemplo, o caminhão da xepa que a gente fala, né? O caminhão de comida chega por volta de seis, seis e meia da manhã no presídio. Então aí já começa a entregar a alimentação até às sete. E o plantão começa a que horas? O plantão começa às oito. Ah, então o plantonista não consegue dormir a noite toda, né? Não. Com corda pra receber. Tem ronda, tem controle. Ninguém dorme no noite toda, não tem como. Mas com revés ali um pouquinho. É, tem revésamento. Então do Goiás era a mesma coisa que do DF, é a empresa que entrega. Aí do almoço, por exemplo, lá, aqui também, entregava por volta de onze horas da manhã. Já chegava a comida e a gente ia entregando pros internos conforme a ala e o bloco. Lancha é a mesma coisa. Tem sempre os horários, café da manhã, sempre os horários certinhos pra entregar. E vocês comem lá no presídio também, a alimentação fornecida lá? Então, no Goiás a empresa entregava pra gente a comida in natura, que era o arroz cru, tudo cru. E a gente tinha uns classificados que faziam a comida pra gente. Os classificados tinham que comer a mesma comida que a gente. Podia comer comida diferente. Tinha que comer a comida que ele preparava pra gente ler, obrigado a comer. Por precaução também. Boa. E aqui em Brasília, a gente já não tem essa comida in natura. Em cada unidade prisional tem um restaurante, o RF. Só que é pago. Então, tem... É pago, mas é mais em conta. Então, os próprios presos classificados fazem a nossa comida, mas a gente paga, não é pros presos, é pro restaurante, pra manter o restaurante. Pra ter um suco, pra ter um refri, pra ter um energético, pra ter um bolo, pra ter um salgado. Então, é um dinheiro que gira pra manter a mesma coisa que tem ali. Não é pra ter lucros, né? Então, se você não levar a sua comida, você tem que comer lá. Porque você não pode sair pra comprar comida. Porque o seu horário é de nove às quatro, o expediente. Sim. Então, você não tem esse direito de sair pra comprar comida. Até porque lá é muito longe. A gente começa. Como é que é a relação com os presos ali, ou com as presas no dia a dia? Quem olha de fora, às vezes, pensa que é muito aquela coisa de... Fica quieto, não sei o que. Mas, às vezes, rola de conversar dependendo do preso. Como é que é a relação no dia a dia? Então, tem a primeira unidade que eles chegam, né? A maioria dos presos, que são os provisórios. Eles não... A maioria não entende, se ele nunca foi preso, ele não entende como funciona um presídio. Então, ali é ensinado pra ele as regras que ele tem que obedecer. Mão pra trás, cabeça baixa, pedir licença. É licença, polícia, é licença, é licença. Sempre é licença. Tem que ter licença e cabeça baixa. Então, explica as regras também. Como é que funcionam os atendimentos médicos. Como é que funciona o tratamento odontológico. Tudo. Se ele quer contato com a família, se ele não tem contato, se quer que a gente tire identidade. Às vezes, o preso chega e ele não tem uma identidade. Então, é fornecido isso pra gente. Aí, a gente entra em contato com a polícia civil. E pra a civil começar a fazer as identidades dos presos que não têm essa identificação. Então, assim, quando o preso chega, é tudo informado ser ele. E aí, os presos que já são sentenciados, eles já sabem mais as regras. Então, eles raramente descumprem as regras. Não tem problema de você chegar pro preso e falar, preso, o que tá acontecendo? Você tá... Às vezes, o preso precisa ser ouvido também. Ali, como dizem, é uma ressocialização. Às vezes, o preso precisa dessa atenção que, às vezes, ele não tem na rua. Mas você não é amigo do preso. Você tá ali como um ressocializador. Então, você tira o preso, às vezes, pra atendimento psiquiátrico. O preso tá precisando. E a gente vê que tá precisando. Então, a gente vai lá, intervém com o médico. A gente tem uma UBS dentro das unidades prisionais. E aí, o preso atendido, de todas as modalidades. Psiquiátrica, clínica, odonto. O que mais? Tem mais alguma coisa? Enfermagem. Ele tem todo atendimento. Ele tem atendimento de assistência social também. Terapia. Grupo. Presos que, sei lá, estupraram. Eles têm um atendimento pra isso também. Um grupo voltado pra valorização da vida, de controle e tudo mais. Então, a gente pode ter essa conversa com eles. Mas aí, também, a gente tem que ter um certo distanciamento. A gente não é amigo. A gente é polícia. E eles são internos. Mas não tem aquela coisa do preso ser... O pessoal que vem de fora ainda, o preso fica toda hora ameaçando. Então, isso aí é exceção. Não, é muito raro. E o preso que faz isso, ele tá com algum problema. Ou ele quer chamar atenção, ou ele tá realmente com algum problema. E aí, de certa forma, se ele ameaçar, ele tá cometendo um crime dentro de um presídio. Então, é feito toda a ocorrência, IML, é feito tudo. Não muda nada. A gente não vai bater no preso. A gente vai falar, ah, é, você tá ameaçando? Peraí, vamos ali na delegacia. Abre uma ocorrência contra o interno. Coloca ele em isolamento disciplinar. Ele tem as faltas dentro do presídio. São enviados pra vara de execução pra ele pagar por esse crime, né? Que ele fez de ameaça e tudo mais. Então, é muito raro o preso, ele se exaltar dessa forma. No máximo, ele vai querer discutir. Mas exaltar, assim, é muito raro. Nunca chegaram a te ameaçar, então? Tu nunca passou por isso? Ameaça só no Goiás. No Goiás? É, no Goiás, a presa me ameaçou. O que aconteceu lá? Ela falou que se fosse lá, que ela ia sair de Alvará, que ela se encontrasse na rua, ela ia me matar. Porque eu ia ver só. Porque deixa eu te encontrar na rua. É porque você tá aqui. Deixa lá fora. Deixa lá fora pra você ver o que acontece com você. Aí, na mesma hora, eu falei, vamos ali na delegacia. Ela, não, não sei o que, desculpa, desculpa, desculpa. Eu falei, não, não tem desculpa não. Aí, dentro do carro, fui escutando ela falar. Ela mesmo lá na parte de trás. Eu vou matar você. E eu não tinha feito absolutamente nada pra ela. Só tinha tirado ela da célula. Nada. Nada. Tinha tirado ela da célula por falta de disciplinar. Só isso. E aí, na hora, você fica... Você eleva a sério realmente? Você fica realmente preocupada? Ou depois você relaxa? Então, na hora, eu fiquei meio fria. No sentido, assim, eu tenho que fazer isso. Mas, por dentro, meu coração tava aceleradíssimo. Porque, não vou mentir, passava na minha cabeça a imagem dos meus pais. Toda hora. Eu falei, minha família, minha família. Se ela vai me matar, ela vai ser onde eu moro. Minha família, minha família. E aí, depois que passou isso, ela voltou pra carceragem, ficou em isolamento disciplinar. E aí, ela me pediu desculpa da delegacia até a volta. Lá de trás, o carro, desculpa, desculpa. Já virou pianinho. Ela me surta, mudou. Só que, ao mesmo tempo, ela tem todos os meus dados quando a gente faz a ocorrência. Meu nome tá ali, meu documento, tudo. Então, ali doeu. Eu falei, caraca, ela tem acesso aos meus documentos. Ela tem acesso aos meus dados. Aí, ali, eu fiquei preocupada. Eu falei, pô, vai que ela realmente surta e quer me pegar lá fora. Ou quer fazer algum mal à minha família. A gente é policial, a gente não é super-herói. Então, a gente tem os nossos medos também. E aí, mas depois passou. Aí, passaram os dias, ela ficou pedindo desculpa a todo plantão. Desculpa, eu não vou fazer nada. Eu realmente tava doida, não sei o quê. Mas, ali, doeu. Até chegar a esse ponto dela pedir desculpa mil vezes, eu fiquei meio com receio. Teus colegas mais experientes falavam o quê daí pra encher? Então, o policial civil que me atendeu na ocorrência, ele falou assim, ela é doida, mas ela parte pra cima. E ela já tinha umas ocorrências anteriores de rua. Aí, eu falo, nossa, você me ajudou muito. Obrigada. Acalmou meu coração. E os da cadeia falaram assim, não, não dá nada, não. Agora, tinha uns antigos, olha, fica esperta. Não dá mole. Não fica se abrindo perto das presas. Falando nada pessoal seu. Cuidado pra você não falar onde você mora. Então, assim, tinha uns que já davam uns toques, os outros, não, isso daí não vai dar nada, não. Relaxa. É, realmente, a quantidade de ameaças comparado com o que realmente acontece é bem abaixo, né? Tem muito mais ameaça do que realmente ação, né? Se todo mundo que ameaçasse realmente fizesse, tava todo mundo morto. É, isso é verdade. Não tinha mais gente viva, né? É porque, às vezes, eles querem ganhar no grito, né? Sim, querem te intimidar. Sim. Às vezes, quer regalir, enfim. Mas, aqui em Brasília, eu nunca sofri ameaça. Aqui, não. E, na hora de entrar no presídio, já aconteceu alguma vez em algum caso inusitado? Vem alguém tentando levar alguma coisa que não pode entrar? Várias vezes. Várias vezes. Assim que eu entrei no presídio aqui, eu lembro que foi feito flagrante de uma droga. E a mulher, não, não tô com droga. Só que lá no scanner tava um negócio gigante, assim, dentro da barriga dela. Falar dentro da barriga, vamos falar em outros lugares, mas... Ah, sim, tem água. Mas ela jurar de pé junto que a gente tinha nada, ou então falar que era gás. Não, é gases. É gases, eu tô com gases. Eu tô grávida, é meu filho. Ah, eu acho que eu tô grávida. Sempre tinha alguma desculpa. Na época, eu comi lá fora pão de queijo todinho, aí deu gases. É gases. Aham, tá bom, é gases. Essa situação é desconfortável, né? Total. Você tem que levar pra uma sala, esperar sair, tirar. Não, você ainda fala, ó, você vai tirar aí naturalmente, você mesmo tira, ou você quer ser conduzida ao IML e lá eles vão tirar. Ah, e tem uns que não querem, aí elas mesmo tiram. Agora tem uns que não conseguem, aí tem que ir pro hospital. Fazer cirurgia, ou então tomar remédio pra expelir. E cara, o risco que elas correm é muito grande. Já vi tanto visitante quanto interno ingerindo cocaína, por exemplo, as trouxinhas, craques, sei lá o que, estoura. Teve um preso que estourou e ele morreu. A gente fez RCP nele e ele morreu. É mesmo? Cara, foi horrível, é uma situação muito ruim, assim. O povo, ah, preso bom é preso morto. Mas, poxa, ali é uma situação muito ruim pro policial que tem que trabalhar com aquilo ali. Você vê o preso agonizando, sangrando e tudo mais. E você tem que fazer o seu serviço. O seu serviço é o quê? É manter ele vivo? E vocês percebem isso depois? Não, nesse dia especificamente, o interno pegou as drogas da visitante. E ele engoliu. E foi pra cela. E aí, quando ele tava entrando nas celas, os outros presos entrando, aí começou uma bateção na porta e falava, o preso vai morrer, o preso vai morrer, vai deixar morrer. Aí, parou todo o procedimento, foi lá retirar o interno. O interno já tava meio roxo, todo mal, já começando a se espelir, já líquidos, meio marronsa, assim, pela boca. Aí, a gente perguntou, o pessoal do plantão perguntou, enquanto a gente tava fazendo RCP, o que que ele tinha, o que ele tinha, assim, não, ele, não sei, passando mal. Não, o interno, o que que ele consumiu? Ele tava com droga? Aí, acabaram falando. Ele engoliu droga. Aí, ele teve várias paradas cardíacas lá. A gente manteve até o bombeiro chegar, os bombeiros demoraram a chegar, porque eles estavam em uma outra ocorrência, e ele é um pouco mais isolado também. E aí, o preso foi pro hospital, ele ficou vivo, né, vivo, morto, assim, das seis da tarde, que foi a hora que ele saiu mais um presídio, até as cinco da manhã. Às cinco da manhã, ele acabou florescendo no hospital. É muito difícil, ainda mais se demora um pouco, até, se você engole e já na hora fala, até dá tempo de fazer uma lavagem. Não, provavelmente ele engoliu no meio da visita. Ele achou que ia dar tudo certo, e quando começou a passar, é tarde demais, né, provavelmente. Porque vários tentam, e às vezes dá certo, ninguém vê. Então, às vezes ele foi, eu já tinha feito isso outras vezes, e aí não deu certo. Caraca, e os presos com policial penal mulher, por exemplo? Nunca tive... Eles respeitam? Eles respeitam. Já imaginei que você fosse perguntar isso. Porque teve uma única vez que o preso, teoricamente, me desrespeitou, ou desrespeitou a enfermeira que estava comigo. A gente não sabe, mas ele foi preso em um lamento disciplinar. E não foi um desrespeito, assim, nossa, que isso... Não, nossa, que linda. Foi isso, essa frase que ele falou. Ou é, nossa, que bonita, uma dessas duas. Só que não pode. Ele não tem o direito de me elogiar. Ele tem que baixar a cabeça até quando eu passar. Eu, ou qualquer policial. E ele soltou essa. Ele foi para o isolamento disciplinar. Ele não poderia ter desrespeitado. Então, isso é um desrespeito, de certa forma. Isso era algo que você pensava antes de entrar? Tipo, pô, como é que vai ser eu lidar com o preso homem? Então, eu imaginei que os presos olhassem, assim, que encarassem a gente, sabe? Mas já tinha uma colega minha que já era do sistema. E aí, eu perguntei a ela. Ela falou, não, super respeitada. Nunca me faltaram respeito. Aí, ela trabalhava no masculino. Aí, foi a hora que eu dei até uma acalmada, assim. Antes de eu entrar, eu estava estudando ainda na época. Mas, quando aconteceu isso, eu falei... Eu cheguei para a enfermeria. Você ouviu isso mesmo? Ela, eu ouvi. Aí, eu cheguei lá na cela, que eles estavam esperando para ser atendidos, né? Quem que falou? Ninguém queria se entregar. Ela falou, bom, se ninguém falar, ninguém vai ser atendido. Aí, todo mundo... Foi ele. Aí, eles se entregaram. Aí, eles se entregaram. Fala muito em presídios, né? Sobre... Porque tem presídio que o preso tem celular, tem presídio que, por exemplo, entra a droga. Muitas vezes, ele dá jeito, né? De entrar. Mas, outras vezes, pode ter uma facilitação, alguma coisa. Não sei se você, ali dentro, já ficou sabendo de algum colega que acabou facilitando para um preso. No caso, se corrompendo, né? Sim, temos casos. Infelizmente. Você já chegou a oferecer ele para você ou dar aquela indiretinha que você sente que ele está querendo dar uma indiretinha? Não, nunca. Eu acho que o preso, ele sabe para quem oferecer. Ele acaba... Ele estuda muitos policiais. Ele estuda cada pessoa que entra ali. Ele sabe, inclusive, os passos dos plantonistas que têm mais frequência dentro do bloco. Ele sabe qual é o plantão que está entrando, se é o servidor X, Y ou Z. Eles conhecem. Então, assim, para ele chegar ao ponto de oferecer para alguém é porque teve alguma margem ali. Alguma abertura de conversa, de alguma coisa. Infelizmente, a gente teve, tiveram alguns servidores que ou entraram com droga para o preso ou com aparelho celular, alguma coisa assim. E acabaram sendo presos, né? Sim. Respondendo de coisa. Acho que tem uns três que foram demitidos. Você chegou a se surpreender assim, pô, não imaginava que ele... Sim. Esse cara... Inclusive, foi um dia antes de dar o flagrante nele. Eu conversei com ele e tal. Foi uma sensação muito ruim. Falei, pô, ontem eu estava conversando com ele de boa, cara. E hoje saiu isso. Às vezes você não sabe com quem você está falando, né? Não. É triste. Não vou mentir, não. Eu não queria acreditar nisso. Porque, poxa, você imagina que quem está do seu lado ali trabalhando está de forma correta. Você sabe o quanto que costuma oferecer para deixar entrar alguma coisa? Então, de visitante já... O visitante já falou, ah, não, recebi mil reais para entrar. Recebi trezentos, quinhentos reais. Aí você fala, pô, quinhentos aqui. E às vezes tem uma outra visita ali que recebeu trezentos, outra que recebeu duzentos. Então, é uma grana. Agora, de policial, não tenho a maior ideia quanto é que é oferecido para policial. Deve ser bastante dinheiro. Policial não é botar dele com trezentos reais. Pelo menos aqui em Brasília, não. O cara se queimar por isso é uma vergonha para a família, para a instituição, empreendedores, colegas, enfim. Lá no Goiás, eu sei que um celular custa uns dois mil, dependendo do celular, dois, três mil reais. Só o pagamento para deixar entrar, né? Ou ele entrar com o celular para ele. Sim. Ou então, carteira. Lá no Goiás tinha carteira de cigarro. E um tempo ficou proibido e tal. E aí tinha servidor que dava um jeito de colocar a carteira de cigarro para dentro. E ganhava para isso. Com droga ainda dentro, assim. De brinde. Tem preço que é engraçado? Tem. Principal os doidinhos. Uns doidinhos, né? É. Faz até umas graças, assim, engraçadas, sabe? Tem umas coisas... Presídio é um lugar que reúne um monte de gente, né? Outra coisa. É... No presídio tem muito isso de, ah, chegou um preso lá que a galera não gosta e eles vão lá e avagaram com esse preso. Ou estupravam, não sei o quê, não sei o quê. Não sei se você já ficou sabendo de história, assim, dentro do presídio. Então, aqui, de histórias antigas, dessas não, mas nem recente. Porque é que quando ele chega, por exemplo, estuprador, ele não vai para uma ala comum. Ele tem uma ala separada. É uma ala só para eles, né? Se acontece acerto de contos dentro da cela, não dá para eu saber. É entre eles. E eles não se caguetam. Eles não falam do outro. É muito difícil. E... É isso, assim. Não tem... Tem coisa que dá para falar, mas... É mais ou menos. Tem coisa que não deixa quieta. Bom, aí você ficou um tempo lá no Goiás e depois veio para a Polícia Penal do Distrito Federal, né? Isso. Você já foi para o plantão? Você foi direto para o expediente? Como é que foi essa? Não. Aqui em Brasília tem que pagar a etapa no expediente. Não tem outra história. Pagar a etapa? É pior estar no expediente do que no plantão? Dependendo da pessoa. De onde ela mora, sim. Às vezes ela não tem carro. Então, ela tem que estar para o expediente. Então, por exemplo, eu recebo muito no Instagram. Bruna, eu vou entrar, eu fui muito bem na prova e quando eu entrar eu quero ir para o plantão. Eu falei, vai ficar querendo. Porque tem um monte de antigo e nós que somos novinhos ainda querendo ir para o plantão. Então, para a gente ir para o plantão, a gente precisa que vocês entrem para a gente ir para o plantão. Então, primeira ordem de matrícula também é posto isso, né? Para ir para o plantão. Então, paga a etapa ali no expediente. Não tem como. E no Instituto Federal você teve alguma história marcante também com o preso ou tenso? Ou é mais organizado? De preso, sim. Foram uns dois, três presos que foram, que estavam morrendo e a gente teve que fazer RCP. Então, ali o momento que eu tive que esquecer que eu sou polícia penal e ele é preso. Ele é um ser humano e eu sou um ser humano. Estavam dois, três presos que estavam morrendo. Não, foram umas três situações assim. Três situações que... Parecidas, que o preso estava morrendo e tinha que fazer RCP. Então, eu tive que esquecer que eu sou policial ou então que aquele negócio de ah, deixa o preso morrer. Não, eu não vou deixar o preso morrer. Eu tenho que fazer ele ficar vivo. Então, você tem que esquecer tudo aquilo e ter o seu lado humano mesmo. Tentar manter ele vivo. Isso daí são situações que por um tempo eu fiquei pensando, cara, o preso morreu. Eu fiz tudo para ele viver, cara, ele ainda morreu. Poxa, parece que tudo que eu fiz foi em vão. Mas a gente fez o que pôde dentro das nossas possibilidades, né? Então, essas situações foram marcantes para mim. Outra situação marcante foi a recaptura dos internos foragidos do CDP. Ali, realmente, para uma pessoa novinha do sistema do DF, foi uma coisa muito marcante para mim. Recapturar esses dois foi um mês bem intenso para fazer a recaptura. Outra operação que foi a do Lázaro, a famosa operação do Lázaro, que foi marcante na minha vida também. Pois é, é engraçado. Você é policial penal e ajudou na operação. Na verdade, acho que todas, todo mundo foi chamado, mas até polícia penal, né? Então, o Lázaro, ele era foragido do nosso sistema, por isso que a gente foi para a operação. A gente não foi de graça. Não sabia, ele era foragido do... Do sistema penitenciário da EF. Foragido que saiu de saidinha e não voltou ou ele realmente fugiu? Então, ele estava no CPP. O CPP é tipo um galpão. Certo. Então, ele sai para trabalhar e volta à noite. E aí, nisso daí, ele foi e não voltou. Uma das saídas dele, ele não quis voltar. E aí, ele ficou foragido. A partir do momento que o interno não volta, ele está foragido. E aí, já tinha sido procurado um monte de vezes, né? Investigado e tudo, mas ninguém encontrava. E por isso que a gente foi à recaptura dele, porque ele era o nosso foragido. Quanto tempo que ele ficou foragido até ser encontrado? Acho que 2016, acho que foi 2016. Ah, ele ficou uns anos? Ele foi para outro estado, cometeu crime em outro estado, Bahia. Na Bahia, ele cometeu muito crime. Identidade falsa. Muito crime, muitas mortes, muitos homicídios aí. Até que voltou para cá, né? Foi. E a saga dele aqui durou quanto tempo? 20 dias. Desde... É muito tempo, né? Mas vocês não ficaram direto no apoio, né? Não, a gente revezava, tinha as equipes de plantão. No total, acho que eu fiquei 8, 9 dias. E quando capturou o caso, né? É. Alívio geral? Como é que foi? Foi um alívio, principalmente assim. Entre os colegas, assim. É um alívio, porque é cansativo, cara. Sempre no meio do mato, sem estrutura e tudo mais. É muito cansativo. E é aquele negócio, aquela tensão. Pô, será que ele vai matar mais alguém? Ou até um colega, né? É até o colega. Porque teve, né? Ele atirou em um dos colegas da Civil, do Goiás. Então, ali foi uma tensão muito grande. Poxa, você não quer perder ninguém. E fez a família de refém. Ninguém queria que aquela família morresse. A gente, a equipe da Penal, tinha tido contato com essa família. É uma coisa muito... A gente estava com medo de acontecer mal mais alguém, né? Então, a tensão era essa. Tinha que recapturar ele o quanto antes, para evitar qualquer outro tipo de crime. Então, vocês também foram para o meio do mato para tentar achar... Quem foi a equipe que achou que... Tem vários vídeos? Foi a Polícia Militar do Goiás. Foi a equipe da PM do Goiás. O que eu consegui achar é... Foi, na verdade, cercaram todas as forças, cercaram o ambiente onde ele estava, só que cada um num ponto. E aí, os maques que estavam à frente da casa mesmo. Na entrada da casa. Mas podia ter sido esbarrado com qualquer um, né? Até com vocês ali. No dia lá do tiroteio no meio do rio, estavam todas as equipes, eu estava lá. Ali foi uma sensação tensa. Você tinha até me perguntado qual foi uma sensação ali. Foi sensação tensa. Você ouvi tiro de fato na sua direção, mas sem saber para onde está indo esse tiro. É, porque era meio do mato. Onde foi aquele disparo? Você não sabe para onde foi o disparo. Era mato alto? Como é que era? Era muito mato. E aí, nesse rio, era um vão assim, com uns paredões de terra, com muita mata. E você não sabe para onde está indo o disparo. O disparo foi para lá, para cá, você só abaixa. Pode ir a qualquer momento. Você não sabe para onde você vai? E não sabe nem de onde veio, né? Aí, tanto que pegou no colega. Pegou no rosto, na boca e na cabeça de raspão. E a tua família nesse tudo aí? Eu, durante a operação, não falei nada. Tu não falou que estava ajudando? Não. Fui falar, acho que no quarto, quinto dia. Deixou quieto mesmo? Eu estava no trabalho. Nem tem um noivo, nada? Não, meu noivo, ele estava acompanhando. Tanto que eu chegava em casa, exausta, ele lavava minha farda, botava minha farda para lavar, lavava meu coturno. Porque eu só queria dormir. Eu só queria dormir. Era o momento, eu passava acho que umas 12, 13 horas dormindo, assim, quando eu chegava em casa. Você chegou a passar a noite? Passei. Friaca? Frio, muito frio, no primeiro dia. Eu não levei nada, porque eu achava que a gente ia ir lá no plantão e voltar. Porque foi o que tinha sido no meio passado, que foi o que aconteceu com a equipe anterior. Aí, quando eu voltava num posto de gasolina, porque a gente não tinha a base de braços cruzados dentro do carro, assim, morrendo de frio. Só um casaquinho. Fiquei, cara, está muito frio. Peguei o colete, fiquei com o colete, para ver se o colete esquentava. E tentei dormir. E acordei no mais frio ainda, porque era quatro e meia da manhã, que era a hora mais fria. Quatro, cinco horas. Que tensão. Cara, o cajum... Cajum é um filho da puta, né, meu? É. Aí, o povo, ah, mas vocês comeram bem? Não, eu comi nada. Porque eu lembro que quando eu fui levantar, eu fui na padariazinha que tinha. Aí, eu pedindo meu café, meu pão, não sei o quê. Aí, só bateria assim, bora, 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 bora. Meu café, bora, 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 bora. Café ficou, comida ficou. Fui comendo duas e meia da tarde. Ah, eu ia ficar muito louco com isso, mas... Mas não tinha o que fazer. Acharam ele, acharam ele, mas não. Era só o burburinho, ou então, o local que ele passou e tal, eram aquelas denúncias, né? Ficava muita desconexão, né? Achou, não achou, pegou, não pegou. Ah, tinha horas que, assim, acharam ele, ele passou na fazenda tal, era que... Ah, acharam... E no mesmo tempo falaram que tinha uma denúncia com a fazenda X. Aí você falou, uai, dois extremos, o cara é tão biônico assim, vai para dois lugares ao mesmo tempo. Mas tinha que cobrir os dois lugares. Aí separavam as equipes, né? O pessoal lá que estava organizando isso, acabava separando as equipes de cada força. O teu sentimento lá na hora era um misto, talvez, de quero pegar esse filha da puta, ao mesmo tempo, tomara que não aconteça nada com a gente aqui. Então, no primeiro dia eu fui na força do ódio. Porque eu estava na minha folga. E aí eu recebi a ordem de serviço mandando me apresentar. Então, assim, eu estava em casa, eu não queria ir. Eu acho que, por mais que você vibre, você está em casa com a sua família, você está descansando, e de repente chega uma ordem de serviço falando, vai. Então, na verdade, eu não estava muito feliz no início. Depois que a gente vai pegando aquela, vai entendendo mais a operação, você abraça aquela ideia e fala, cara, a gente tem que achar esse cara. Então, na minha cabeça é, eu preciso achar esse cara, eu preciso sair viva daqui, e ninguém lesionado, e que não morra mais ninguém. Minha preocupação, meio humana, assim, de não quero que ninguém mais morra. Porque toda hora estava morrendo alguém. Então, eu não queria mais que ninguém morresse. E um misto de medo. Um misto de medo tomou, assim, junto, né, com esse negócio de quero salvar o mundo, mas o medo veio muito nesse dia do tiroteio. De muito disparo e tal. Aí eu falei, cara, eu podia ter morrido. Foi a hora que deu um choque de realidade. Eu não estou em um videogame, por exemplo. Eu realmente podia ter morrido. Só uma coisa. Mas teve, talvez, ajuda de moradores, né? Estava falando. Teve. Ajuda de moradores pra quê? Pra capturar ou pra esconder? Pra esconder. Mas eles ajudaram por medo? Não, às vezes uns conheciam ele. A esposa dele, a mãe, a tia, tal. Todo mundo ali. Estava em contato com ele. Ele tinha perfil falso no Instagram. Ele acompanhava a nossa operação todinha pelo Instagram. Pelo Facebook. Sabia tudo. E quando foi conversado com elas, elas, não, a gente não tem contato com ele. Eu não sei nada. Não era. Elas tinham contato. Então, elas estavam ajudando. O fazendeiro que faleceu tem pouco tempo. Acho que ele teve um problema de saúde. Uma coisa assim. Ele ajudou ele por muito tempo. Eles eram amigos. Eles tinham trabalhado pra esse fazendeiro. Então, não tem como. Não vou falar que é impossível, mas não tem como ele ter sobrevivido tantos dias na mata, na madrugada. Era muito frio. Até os policiais especializados de serrados, assim, de ficar no mato, naquele frio absurdo. Era. Eles falavam, não tem como ele estar vivo sozinho na mata desse jeito. Porque era muito, muito frio. Então, teve ajuda, sim. Com certeza. Ele não ficou sem comer tanto tempo. Pela minha experiência de polícia, o familiar não vai nunca ajudar a polícia a pegar o cabuzrado. Nunca. Mãe, irmã, irmão, vai dar migué, assim, é raro. Muito, sei lá, talvez 0,1%. Mas o resto vai. A mãe vai dar migué, o pai vai dar migué, a irmã vai dar migué. Chora. No início eu ficava com raiva. No início, na verdade, no início eu meio que talvez acreditava, depois eu vi que não dava pra acreditar. Eu ficava com raiva do familiar. Hoje eu já sei que... Já não fico mais com raiva porque eu sei que o familiar não vai entregar. Não vai. Nunca entrega isso. E eles fazem um teatro, choram. Não, ele é um bom menino, ele sumiu. Faz muito tempo que eu não encontro. Mas se vocês encontrarem, deixa eu falar com ele. Tomara que vocês encontrem. É, não vejo a hora disso acabar, pra mostrar que ele não matou ninguém. Mostrar que ele não matou ninguém, isso é boa. Ele é um bom menino. E situação de folga, Bruna? Como é que é o seu comportamento na folga? Você já teve alguma situação que você teve que agir na folga? Já. É mesmo? Pouco tempo já? Pouco tempo, eu ainda era do Goiás. É? Do Goiás aí, no início? No início. O que aconteceu na tua folga? Verde, verde ainda. Eu lembro, quando eu tava no Goiás, como o DF não tinha previsão pra nomear... Gustavo. Porque, assim, a gente fez o curso de formação, mas não tinha a nomeação ainda prevista, né? O curso não é nomeação. Então, eu fiquei lá no Goiás, eu falei, cara, eu vou voltar a estudar, porque tava ruim pra mim ficar indo de carro, ter esse gasto e tudo mais. Eu falei, vou voltar a estudar. E aí, tinha a previsão do edital da PM, da EF, né? Tanto CFO quanto soldado. Eu falei, ah, vou estudar pra eles. Então, eu saía do plantão. E eu ia direto para o cursinho de manhã cedo. Dava oito da manhã, eu saía do plantão, ia pro cursinho atrasada. Então, viajava lá de Lusiana até aqui no centro de Brasília, no início da Asa Norte, da Asa Sul. E aí, ia fazer o cursinho lá, fardado, sem a blusa, tipo, pagando de vigilante, assim. Aí, a pessoa falou, ah, vigilante sou, sou vigilante. Aquela cara de sono. E aí, eu ia pra casa, voltava e à noite eu fazia aula de exercício. Aí, eu já ia com a roupa normal, né? Uma roupa civil. E aí, eu saindo do cursinho, por volta das dez horas da noite, meu carro ficava um pouco mais distante, em frente a um posto policial no parque da cidade. E aí, eu andando. Aí, um caminhão, um tipo de mudanças. Cara, você não vai vir na minha cabeça. Ele parou assim, ele foi parando devagarzinho assim, até que eles pararam um pouco à frente, o cara, o motorista, o motorista, não, o passageiro abriu a porta. E começou a descer o degrau do caminhão. E começou a andar na minha direção. Eu só fui pensar o que eu fiz depois, processar o que eu fiz. Foi muito automático. Eu puxei a blusa, saque a arma. Diz que eu puxei a blusa, saque a arma, fiz assim, aí o cara entrou no caminhão e saiu. Ele corre, corre, corre. Saiu. Eu sozinha, não tinha ninguém em volta. Escuro. Você tá dentro do carro ou fora do carro? Eu tava fora do carro, eu tava andando pra buscar meu carro, que tava um pouco distante. Pra buscar teu carro, né? Aí, quando eu cheguei no carro, o que aconteceu? Comecei a chorar, porque a realidade veio. Já abaixou. Aquela adrenalina rápida, do mesmo tempo que ela foi, ela voltou. Comecei a chorar. Aí, o policial do postinho policial que tinha à frente, olhou pra mim assim, ele, tá tudo bem? Porque ele já viu que eu era policial. Ele, tá tudo bem? Eu falei, tudo certo. Falei, deixa ele pensar que briguei com alguém, o namorado, sei lá. Não falou. Comecei a chorar, não. Aí, ele bateu no meu bico, tá tudo bem mesmo? Porque eu chorava muito. Eu, tudo certo, tudo certo. Aí, ele entrou lá pro postinho dele. E aí, eu comecei a voltar a cá. Eu falei, caraca, eu podia ter sido estuprada, eu podia ter morrido, se não fosse o meu armamento ali, se não fosse o meu treino, se eu não tivesse preparada pra aquilo. A importância de uma arma pra equilibrar a força, né? Foi. Eu acho importante pra mulherada poder se defender. Ali, eu vi o poder que eu tinha de um bom treinamento, com o pensamento muito rápido, né? Porque, às vezes, ali, durante o curso de tiro, a gente, saca a arma, vai pensar. E, ali, na hora, foi muito rápido, instintivo mesmo, assim, sabe? De, treinei pra aquilo e funcionou. Pelo que tu sentiu, ali, na hora, tu acha que eles queriam te assaltar? Não, eu acho que era me levar. É? Não tinha ninguém na rua, era muito tarde, ali, um lugar do cursinho onde eu fazia, é um lugar meio ermo, à noite, não tem nada, né? Então, não tem comércio. E saiu um cara do caminhão? O motorista continuou no caminhão e o passageiro que desceu e veio andando na minha frente. E não tinha nada, e quando eu saquei a arma, ele entrou no caminhão, então não era pra fazer coisa legal, não era pra perguntar as armas. Não, com certeza não, ele era... E eu só ouvi ele falando, corre, 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 e entrou correndo, assim, ele gritou corre e entrou correndo pro caminhão. Que bom que você tava pronta em condições, se pudesse toda mulher poder andar, né? É, tendo a consciência, treinamento e tudo mais, mas ali foi um choque. Falei, cara, me salvou. Contou isso pra família ou não? Não. Você deixa quieto? Não, eu contei, eu acho que eu contei pra minha mãe depois, que eu me acalmei, né? Aí o pai, não, que história é essa? Eu, não, não, mas tá tudo certo, mãe, eu reagi super bem, assim, plena, né? Não, não paguei ele, que eu tava com medo. Não. Não. Não, agora que ela vai ficar sabendo. Ela vai ficar sabendo, teve choro e tudo mais. É. Mas é que baixa mesmo, todo mundo que passou por situação de adrenalina, assim, de alguma coisa, na hora você age tão rápido que você nem pensa em segundos, assim, frações de segundos. Aí depois daquela abaixada, aí tu vê a situação que você passou e às vezes dá tremedeira. Uma outra situação que foi, tem pouco tempo, é, saí com o meu noivo pra gente comprar umas coisas pra casa, durante o dia, local movimentado, e sabe, tem aquela, a mulher tem umas coisas de sentir as coisas, né? E aí quando a gente estacionou, eu senti um frio muito forte, e aí eu olhei pra lateral, assim, aí tinha dois caras, na mesma hora, foi depois que eu pensei também, né? Que o pessoal fala, nossa, eu fiz isso, fiz isso, eu peguei a arma, já botei aqui. Aí ele, aí meu noivo começou a sair do carro, aí eu fiz assim, não sai do carro. Aí ele, por quê? Aí eu fiquei olhando pros caras. Coisa de policial, ligado assim. Eles se dividiram, um ia vir pro lado aqui dele, e o outro ia vir pro meu lado. Aí só que quando eu tava com a arma, eu só fiz assim, pra ele. Aí o cara pegou, tipo, fez, ô, 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 aí puxou o outro, saiu. Não sei se foi encarada, eu não sei o que foi. só que eles tinham o biotipo do tipo, eu vou te assaltar eu vou fazer alguma coisa com você não faz sentido a forma que eles agiram ali e aí depois a gente saiu do carro aí o meu noivo, vamos pra cá eu falei, não, vamos nessa direção aqui, na mesma direção deles aí eles foram acelerando o passo foram acelerando, não sei se ele viu o movimento de eu tirar a arma, não sei se ele processou ou ele achou que tava só a mulher no carro e depois viu que tinha alguém junto tinha o teu marido junto no caso às vezes também é isso, né não sei, sei que ali aconteceu alguma coisa não é a chão mesmo, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa foi o feeling policial, né aquela coisa, calma, segura fica só de olho no espelho aqui aquele negócio de sentar de frente pra saída do restaurante, de não sentar de costas sim, direto, né você assistiu muita mudança sua antes e depois da polícia, como você era antes e depois? Sim assim, né, eu nunca frequentei lugares muito estranhos, então já começa por aí mas local de festa, eu não vou pra qualquer festa antes você ia, por exemplo você era mais de curtir de boa? eu curtia assim ou não sabia da realidade, era mais ingênua? não, na verdade eu ia, eu não era de festas festas eu saía mas eu não tinha aquele negócio de estar numa fila de ingresso e já ficar olhando quem é estranho? quem não é? não ficava hoje eu já vou até pra um barzinho quem é? quem? quem? não é muito aqui? é muito natural isso, né? então aí você já fica olhando você já meio que julga é errado é, mas ali eu tô pra me preservar também então é um pré-julgamento que eu faço do ambiente eu já olho o ambiente inteiro por exemplo, ontem eu saí e eu vi que o ambiente era todo aberto não tinha não tinha tinha pra onde fugir mas ao mesmo tempo não tinha nada que me protegesse então eu fiquei no olhar sim, estava armada mas eu olhei tudo né? então ver se tinha algum lugar que eu podia me abrigar ou não eu acabo é natural eu acho que é natural, né? sim, é natural a gente já fita todo o ambiente, né? tu sempre sai armada, então? praticamente acho que 95% das vezes acho necessário também e quando eu não por exemplo, praia tô sozinha, não faz sentido é complicado você tem que despachar arma e tal clube, tem que pensar vou correr no parque será que eu vou armada? não vou eu analiso tudo tem que saber o horário que você vai aí você já muda essas coisas quando você acho que a partir do momento que você tem uma arma de fogo em mãos e você vira policial você começa a analisar os horários que você sai pra onde você sai se você pode ir na rua XYZ ou não tem uns que não estão nem aí eu já penso o contrário né? então meu irmão ah, eu vou pra tal lugar pô, cuidado, cara porque lá já é um lugar meio assim assim, assado qualquer coisa me liga me avisa pô, eu tenho um colega mais antigo um ou outro, né? não são todos que saem sem arma assim, tranquilamente até perguntei pra um um dia achei na rua encontrei ele na rua e falei ei, não tá com a arma, pô não tá armada ele falou cara, se o cara quiser me matar ele vai me pegar de surpresa aqui eu nem vou ver ele vai me dar um tiro e vai me matar então eu não me preocupo a hora que Deus quiser já é diferente é uma filosofia dele, né? tudo bem eu já não consigo a gente tem um monte de colega que não manda armada no sistema fora do sistema, né? eu acho que policial penal é mais comum eu não sei porque de não sair armado mas policial militar é difícil é difícil por exemplo, policial militar sair sem arma eu acho que porque também tem uma eles viram a chavinha dentro do curso de formação deles lá que eu acho que acaba a pessoa andando armada mas eu tenho duas amigas militares que não andam armadas não andam policiais militares tanto que tem uma quando a gente sai junta lá e ainda bem que você vai armada eu vou ah, né? sou safada pois é ela não vai, mas eu vou ninguém vai achar que eu sou policial é e as duas não tem biotipo de polícia também aí então mas tipo, a mulherada se passa bem tipo, quem te vê na rua já é mais, né? pensar que você é polícia quando agora o militar você é polícia você fica assim polícia? mas você não tem cara de polícia qual é a cara de polícia, gente? tem cara de brava é brava? é porque você é assim toda meiga não é meiga você não me vê o bravo ainda é, mas muda muito por exemplo, policial militar tá com o cabelo raspado tá com já tem a cara, né? tem um padrãozinho, né? tá sem a barra policial civil já é a barbinha tudo parecido também inclusive a cara de cana ferrada é, é verdade é, tudo um perfil isso é engraçado eu vejo policial militar e você vê tudo meio parecido o perfil e a mulher tá quebrando esse estilo as mulheres sim só que eu acho que as pessoas colegas no máximo nós pensam ah, se me assaltarem não vão achar que eu sou polícia vão fazer nada comigo só que tem aqui de querer fazer uma outra maldade maior, né? sim eu acho que pra mulher também é ruim a gente andar armado porque as nossas roupas por mais que você não use roupas coladas é complicado você velar a minha arma é uma arma menor mas mesmo assim ainda ela é complicada de velar né? então a gente tem que usar umas estratégias se você quer andar arrumada é difícil se você anda com o sobretudo você pode até esconder aí é tranquilo mas vai ficar com o sobretudo não dá, no calorzão não dá no ambiente lá é que nem eu vou já fui pra formatura casamento pô, bota a camisa pra dentro aí eu fico passando calor às vezes com o terno ali aí chega uma hora que o pessoal já tá mais louco bêbado aí eu vou no banheiro tiro tiro o terno, né? tiro a camisa coloca a arma aqui dentro e deixa a camisa pra fora aí você já tá despojado tá velando já tá despojado que é aquela hora que já tá todo mundo muito maluco sim e aí tu não vai ficar estranho você vai dar uma mulher aí pra um casamento vestidão lá vestido é complicado tem que estar com a bolsa aqui e é uma bolsa preparada pra isso então assim ah, tem bolsa pra isso não é que tenha a bolsa pra isso você tem que achar a bolsa adequada eu tenho uma bolsa adequada pra arma e eu só ando com ela uma arma não tem nada dentro da minha bolsa não tem minha arma e eu treino pra sacar a minha arma dessa bolsa não é deixa aqui tá bonitinha não, peraí como é que eu vou sacar a arma nesse dia que eu falei que eu tava com o meu noivo eu estava de vestido e a minha bolsa então o saque foi muito rápido tanto que ele falou que não viu eu sacando a arma ele falou eu não vi você tirando essa arma e pô ele vê eu treinando em casa ele me vê com a arma ele já manuseou a arma comigo e tudo mais, né? ele já trabalhou com arma no exército também então ele não viu então eu imagino que quem esteja na rua também não veja sim é engraçado, né? você é mais ligada na segurança do que ele porque quem trabalha com o crime fica às vezes ele fica muito mais ligado que eu às vezes eu sei lá eu tô numa loja vendo alguma coisa aí ele tá olhando pra porta mas é dele não foi eu você tem que olhar pra porta lá e ficar olhando não, é dele porque eu tô desligada então ele faz a segurança tanto que eu falei assim você tem que tirar um porte de arma ou uma posse de arma você tem que ter porque a gente tem que andar se eu tô andando na armada vai que acontece alguma coisa comigo você tem que pegar a minha arma e você reagir não sou eu vai que eu tô lesionada ele sabe eu tirar as pessoas ele já tirou já é interessante, né? mas é bom se você tá com um casal ali a pessoa tem que ter noção que você tá com uma arma de fogo se acontecer alguma coisa com você, sei lá passa mal você vai fazer o que com a arma? você tem que tirar a arma da pessoa né? com a... logo que eu entrei na polícia eu ensinei a minha mãe a manusear a arma sim mas logo mas eu não fiquei ali, né? tipo, não morei com ela eu já moro sozinha há muito tempo, né? mas mesmo assim quando eu tô lá visitando ela eu falo pode ser que eu esteja no banho pode ser que aconteça alguma coisa e você precise usar eu já ensinei pelo menos o a seco, né? sim não levei ela pra tirar mesmo deveria, né? deveria levar mas não levei ainda mas pelo menos pra ela saber o que fazer se precisar, né? é, a minha mãe ela foi vigilante, né? do Banco do Brasil então ela tem conhecimento de arma faz muitos anos? faz, mas ela tem conhecimento então uma vez a gente foi a uma festa e... aí eu falei mãe, vamos comigo não sei o que aí meu pai ficou lá com o meu irmão aí quando chegou ao banheiro lá aquele banheiro químico maravilhoso, né? você tá armado no banheiro químico é uma maravilha não tem onde botar aí eu cheguei assim mãe, segura ela certinho eu nunca passei nada pra ela ela pegou segurou cautelou enquanto eu tava no banheiro certinho embaixo do do casaquinho dela lá aí na hora de me entregar entregou certinho virou arma pra mim eu não falei nada pra ela então assim intrinsecamente tá lá na cabeça dela tudo que ela aprendeu padrão é, tá padrãozinho lá porque ela não teve essa estranheza de eu sendo armado já tava não a única coisa que ela falava quando eu morava com eles é cuidado com as crianças meus sobrinhos pra não ver uma vez eu esqueci o carregador em cima da cama tipo, cautelei tudo aí fui tomar café aí o carregador ficou na cama mas minhas coisas estavam ainda no quarto aí minha mãe ó, o carregador tá em cima da cama eu falei sobre essa lente vou colocar no coudre ainda não sei o que ela, mas tira, tira, tira criança tá aí pra não ver né eu falei, ah, então tá bom cuidar, né tem gente que mostra mas não são meus filhos então eu respeito a opinião dos pais se não querem que eu mostre eu não vou mostrar você já tava noiva na época que você entrou pra polícia ou você conheceu ele depois? conheci ele em fevereiro março e eu tomei posse em abril então quando você conheceu ele já sabia que você tava entrando pra as primeiras perguntas eu já falei isso algumas vezes foi engraçado a gente saiu a gente não ficou a gente tava indo ao cinema aí eu dentro do carro assim olhei pra ele eu falei assim você tem, do nada posso fazer umas perguntas? pode caraca a gente tava conversando só, a gente não tinha nem ficado aí ele pode eu você tem alguma coisa contra a polícia? aí do nada aleatória, né pergunta do nada ele não, por quê? eu falei, você tem alguma coisa contra a militar? alguma coisa de arma? alguma coisa? ele, não, não tenho nada não eu era militar lembra que eu te falei? ah, tá, não, tudo bem mas assim você tem alguma coisa contra ele? não, por quê? eu falei, não, só pra te falar eu passei em dois concursos policiais tô estudando tava estudando pro bombeiro na época também e tal, só pra te avisar ele, não, tranquilo de boa de boa demais, né? aí do nada no meio do caminho você bebe, né? ele beba eu falei, não, beleza mas você bebe pra passar mal? ele, não beba um barzinho normal eu falei, não, tranquilo eu também, então tá aí ele, mais alguma pergunta? eu falei, sim, você usa drogas? aí ele, não ou maconha? ele, não nada, cheira nada ele, nada? você é doida? eu falei, não você é doida? não, eu tô perguntando sério porque se você usar a gente já para por aqui aí ele, não, não uso eu falei, então tá bom a gente pode continuar aí a gente vai pro cinema as perguntas, né? porque, assim, aquela coisa você vai ficando com as pessoas aí você descobre depois que as pessoas usam isso usam aquilo anda com fulano beltrano bebe demais o amigo tá preso ele tá respondendo por ter dirigido ao volante alcoolizado eu falei, não deixa eu perguntar eu cansei de dar errado se você tivesse acesso ao sistema, na época você dava uma olhadinha não tinha ainda não tinha, mas eu era um pouquinho rata até hoje se a amiga minha fala, ah, eu tô saindo com o fulano me dá o nome dele pelo menos os dois primeiros e o celular é bom amiga, é o seguinte ele já foi preso por dirigir ao alcoolizado já aconteceu de amiga já teve um lá que era meio que quase lesão nela sabe? aquela coisa de pegar no braço ele, tu termina porque ou você vai terminar e ficar em paz ou daqui a pouco você vai ganhar um olho roxo aí ela terminou o cara era doido só pelo, é tu vê pelos B.O.s, né? às vezes quando você vê principalmente que tem dois relacionamentos duas mulheres diferentes que fizeram um B.O. contra o mesmo cara é, ameaça em rua briga de rua cara, não dá certo o cara é doido ele pode ter mudado mas ele vai ter que provar pra outra pessoa que ele mudou não é pra você não o cara tem 3, 4 B.O.s contra ele assim, de confusão ou de mulher diferente que fez B.O.s contra ele é o problema é o cara mesmo é o cara só tem um ali ainda fica às vezes é alguém querendo acusar ele às vezes o cara fala mas eu mudei tá, então muda com outra mulher com a minha amiga não deixa ela quieta não mexe com ela não tu dá a dica se elas vão seguir ou não aí é mas eu prefiro evitar e daqui pra frente tu pretende pra outro concurso tá feliz na olha, eu sou realizada no concurso que eu tenho no cargo que eu tenho eu gosto muito da polícia penal antes mesmo de virar polícia quero o cargo de agente penitenciário eu gosto das funções parece loucura isso é dinâmico o dia passa rápido mas financeiramente falando tem outros cargos que me brilham os olhos não falo com relação a função mas outros cargos de polícia que realmente me brilham os olhos se fosse pra estudar começar a estudar agora de novo eu estudaria não agora mas um tempo atrás eu estudei pra PRF não fui tão bem porque a nota de corte regionalizada foi altíssima né tirei 69 70 não lembro então foi 90 a nota de corte então eu tava bem longe mas eu estudei só um mês então assim foi muito bem estudei só um mês pra prova 3 anos eu estudava polícia contando que uma certa uma errada não acerta então assim eu fui muito bem pessoa que estudava só de segunda a sexta e por um mês então pra PRF é uma instituição que eu admiro muito cresceu de uma forma absurda é admirável a forma que ela cresceu e talvez alguns concursos que não forem da área policial mas que pagam tão bem acho que a gente vai chegando numa idade que a gente realizou o sonho pelo menos eu realizei o sonho de ser polícia mas eu também quero a parte financeira boa e tal não é porque eu não gosto da polícia que eu quero ter uma vida mais confortável eu não quero ficar fazendo voluntário e me matando todos os meses imagina é que você já pensa lá na frente pô vou chegar com 50 anos fazendo voluntário não dá eu tenho 34 não penso em ter filho tão cedo se vier porque Deus mandou mas então assim tem outras prioridades eu acho que o financeiro pesa assim quem fala não pesa não é mentira pesa sim o financeiro pesa de certa forma pra você tomar uma atitude ou uma decisão na sua vida mas a área policial por enquanto eu tô bem porque se você tá mal financeiramente você tá apertado pô tudo na sua vida você tá devendo não consegue ter um carro legal não consegue viajar pra um lugar legal não consegue conquistar coisas que você queria ter conquistado quando você ainda era estudante né você falando quando eu for servidor público eu vou ter isso e isso aí pô tem 5 anos que você é servidor 10 anos e você não tem aquilo que você falou que queria ter né então tem coisas assim que pesam mas por enquanto eu tô bem quando eu entrevistei o o Regis né é o não o Regis negociador do BOP né o Regis que é do Papa Mike Investidor ele é ele é policial militar do BOP PMDF mas ele também criou um Instagram chamado Papa Mike Investidor não sei se já não conheço vou procurar aí a gente falou sobre finanças né dos policiais né que o policial entra virou não sei se foi contigo virou servidora pública já faz um empréstimo empréstimo vou ter um carro bom normalmente um Civic é algo mais ou menos parecido ali um carro bom morar em um lugar legal e o cara já molda a vida dele toda financeira pra dar certinho naquele salário esquecendo que não tem reajuste tem imprevistos tem imprevistos e aumento tu vai saber quanto que vai ter tirando as promoções vai saber quando vai ter um reajuste de um aumento é o aumento nosso demorou não sei se tu se empolgou também quando entrou não não eu tive assim pé no chão eu tive pé no chão porque acontece quando eu entrei lá na penal boiás no edital de 2014 o nosso vencimento era 2,800 se não me engano era pouco mas pra época era bom mas hoje em dia é pouco né se for analisar tudo só que quando a gente foi tomar posse uma semana antes o governador da época ele fez uma falcatrua e decretou que todos a partir daquele momento as nomeações seriam iriam ganhar 1.600 bruto mas é ilegal isso você não pode diminuir algo que estava previsto no edital e ele fez isso uma semana antes ele falou que ia ganhar 1.600 então eu quando tomei posse era 1.600 eu lembro que ele estava assim pai 1.600 pô vou pagar pra trabalhar ali não filho isso é ilegal vai dar tudo certo vai reverter passou um mês dois meses três meses quatro meses nada aí eu entrei com uma ação eu entrei um desembargador que julgou a minha ação deu favorável então eu comecei a receber certo depois de seis meses recebendo errado e o meu retroativo até hoje eu não recebi tá na justiça já ganhei até hoje não recebi pra você ter uma noção como é lento mas tiveram colegas que entraram com a ação com o mesmo advogado só que aí é distribuído os processos foi negado então tiveram colegas que trabalhavam comigo trabalhando o mesmo tanto ele ganhava 1.600 bruto 1.444 líquido e eu ganhando 3.800 a época 3 alguma coisa então ali como eu já entrei ganhando pouco eu segurei porque eu pagava pra trabalhar só de idas e vindas pro Goiás era 800 reais de gasolina por mês a gasolina na época era 3 alguma coisa então eu já gastava muito e ganhava pouco né assim se fosse pensar então eu não tinha esse sonho o meu sonho era sempre viajar eu quero viajar eu quero viajar eu quero viajar eu quero viajar eu não viajei pro mundo mas viajei no Brasil mas eu mantive meu pé no chão e até porque eu tinha os focos de passar em outra coisa né então o meu dinheiro também era voltado pros materiais pra cursinho e tal mas eu vi galera ali ficando rico sabe o rico da balada que chega e paga tudo pra todo mundo e não tem como pagar já fui essa já foi essa pessoa da balada que quer pagar pra todo mundo as bebidas e tal mas não tinha dinheiro mas eu me segurei aí quando eu vim pro DF e vi aquele salário parecia que sobrava quanto que tá o inicial? da época ou agora? da época e agora? na época tava 4 mil e bruto assim 4 mil alguma coisa bruta certo e aí líquido uns 4 2017 é isso que eu tomei posse em 2018 né então hoje já tá 5 e 700 eu acho inicial então bruto né então mas quando eu vim pra cá como o meu gasto era reduzido no Goiás porque eu tava ganhando pouco né depois que reajustou aí então eu continuava gastando só o que eu ganhava do Goiás então aquele 2 mil reais sobrava na minha conta né e a diferença da nossa carreira penal até da civil pra militar que a gente não tem farda pra comprar farda pra evento formatura apresentação sei lá o que a gente só tem uma calça tágica uma blusa e o coturno a nossa roupa é essa na civil vocês usam muito mais calça jeans e camiseta né do sistema do trabalho de vocês e às vezes nem a camiseta usa dependendo da operação que vocês forem fazer vocês estão dependendo da operação que vocês tiverem vocês estão totalmente a paisana o nosso também tem uma paisana mas então o nosso gasto é pouco se for pensar não gasto pô tem uma colega que tá no bombeiro todo mês ela gasta mil reais de farda ela tá no curso de formação que isso porque aí você tem que comprar o capacete você tem que comprar a roupa pra contra de contra-fogo né essas coisas então o gasto é muito grande no nosso não tem isso então eu acho que dá pra economizar um pouquinho nisso aí mas tem gente que vira rei mas agora tu tá pensa realmente fazer um outro concurso ou tu tá focando mais na na parte de mentoria pra concurso não eu estou focada na mentoria mas penso em estudar novamente e voltar a estudar pra um outro concurso mas por conta de salário mesmo de vencimento não pelas atribuições é uma coisa que que faz a diferença né eu muita gente é falou pra eu ah faz pra delegado só que eu vou ter que fazer curso de direito ainda pra fazer delegado você é formada em que? publicidade ah publicidade não vou fazer direito ficar 5 anos de novo aí você vê pô vou entrar pra delegado com 42, 45 sim sim é o meu pensamento eu sempre tive um um pensamento meu assim de não depender 100% do governo então não posso colocar todas as minhas fichas apostando no governo uma aposentadoria cara vai saber o que vai acontecer daqui 20 anos já mudou muita coisa é a aposentadoria nossa lá antes era integral agora pra quem tá novo nos últimos anos não vai ser eu não eu vou aposentar recebendo bem menos do que o meu salário então eu tenho que me preparar pra ter algo fora então é isso que que é o meu foco então eu acho que eu consigo render mais se eu me se eu me for focar em estudar igual eu focaria pra estudar pra passar numa faculdade depois num concurso de delegado se eu focar igual pra um projeto meu eu tenho certeza que vai vai me dar um retorno a maioria dos policiais pelo menos eu falo dos policiais tem um outro negócio seja normalmente é loja de farda né essas coisas da aula de tiro da aula em acadepol da a maioria ou então que é personal é personal da aula então assim a maioria tem professor de cursinho ou então de faculdade de direito e tal a maioria tem alguma coisa por fora né então mas só que é um desgaste se você for pensar é o teu horário de folga você tá trabalhando as minhas férias agora que era no período eu adiei minhas férias por conta do concurso da penal que seria dia 12 de junho minha férias estava marcada pra início de junho eu falei vou adiar porque a prova vai coincidir com a prova tenho que dar atenção pros meus alunos adiei aí depois a prova adiou também e aí não dava mais tempo de eu adiar minhas férias não era permitido pelo período eu falei cara vou viajar no período da véspera da prova que droga tá tudo pago não tenho o que fazer estava eu plena lá na praia fazendo o que? trabalhando tomando sol aqui falando com o aluno montando mentoria não sei o que passando reta final simulado e tal trabalhando então era minha eu tava de férias do sistema penitenciário mas não tava de férias da mentoria é eu tô de férias esse mês e tá trabalhando aqui tô aqui gravando depois tem edição claro que tem um cara que edita pra mim mas eu faço muita coisa também eu posto eu faço muito os cortes alimenta as redes sociais faço os cortes também enfim mas assim honestamente falando é legal também é é legal também são dois universos ficar 30 dias sem fazer nada nada também acho que acho que mas talvez viajando é viajando um amaldiço esperar uns aninhos aí eu quero chegar nesse nível chegarei também é guardar um dinheiro conseguir chegar no nível de ir pra um lugar massa e passar 20 dias lá e só curtir de perna pro outro por isso que assim é falar que eu estou estudando pra outra coisa no momento eu tô dando a mentoria e tô estudando pra dar mentoria pra melhorar o que eu forneço né não adianta você só fornecer um produto você tem que sempre melhorar então o meu tempo livre é pra ou pra atender os alunos ou pra melhorar o meu atendimento ou tal tudo mais de mentora né mas por enquanto deixa do concurso ali há uma ideia ali dali dali eu acho que você virar a chave de novo pra concurseira depois que você passou é muito difícil muito só se você continuasse logo depois eu acho que era mais fácil eu acho que a hora que quando eu estava no Goiás e ia pro cursinho virada do plantão ali foi a hora que eu falei assim cara eu quero mudar eu não quero mais viver esse trânsito de idas e vindas né então ali foi um objetivo muito forte e como estava vindo a prova do bombeiro eu larguei a polícia e fui estudar para o bombeiro por um tempo já empossado então foi uma confusão aí depois veio a prova da PM então larguei o bombeiro que eu tinha passado e fui estudar para a PM então foi vai e volta vai e volta passei na PM só que não dentro das vagas então paciência continuei na penal né não é menosprezando mas era questão de porque eu ainda estava no Goiás então eu queria mudar o local de trabalho e tudo mais ganhar mais também aí ali foi um fogo eu lembro que eu entrava no cursinho e vi aquele povo lá mexendo no celular conversando eu falei pô ninguém dá valor nas coisas mas por quê? eu dava porque eu já tinha vivido aquela realidade sim então era diferente o salário hoje a polícia penal DF é equiparado a civil e militar ou não? é mas assim de voluntário a gente ganha mais do que a civil existe o nosso é líquido quanto que estamos pagando um plantão voluntário? é por hora acho que era quanto? 50 horas? líquida acho que a PMDF paga 300 por 12 horas se eu não me engano eu falei com um aqui eu não lembro é eu tenho um voluntário e tenho outro voluntário que você não recebe 50 vezes 10 horas não, não dá menos dá mais não aí você pode fazer no máximo 8 horas no dia? não aí tem os horários que você tem que colocar no site não é assim ah, eu vou fazer horas hoje então você tem que escolher as vagas e torcer pra achar as vagas também tem isso nos horários que você pode você não pode fazer no horário de expediente no seu horário de serviço já dá uma ajuda por exemplo essa semana eu fiz na segunda e na quarta aí eu fiz noturno das 8 da noite às 8 da manhã e comecei a trabalhar 9 da manhã até as 4 da tarde normal nada mudou segue a vida é puxado né é aí você fica morto quinta-feira eu tava ontem eu tava fazendo zumbi no trabalho mas paciência ajuda no mês meu Deus e aí 12 horas são 600 reais ajuda pô e aí você pode tirar até 60 horas se você conseguir as 60 horas disponíveis você faz 12 você já ajuda pô a pagar uma parcela de alguma coisa sim o voluntário pagava o meu aluguel ah, perfeito e aí eu entre aspas eu teria líquido o meu salário sim né só que aí tem outras contas só que se for pensar ah, eu trabalho o meu voluntário é pra pagar o aluguel então aquilo é garantido o restante ali eu vou gastar com outras coisas é, não tem jeito se não vem de família bastada tem que ralar não tem essa não tem essa cara, você rala mesmo não tem como quer falar alguma coisa? sobre visita íntima é como funciona lá a visita íntima então no masculino que eu tenho propriedade pra falar isso vamos lá visita íntima masculina os o pessoal quer ser feliz também o preso quer ser então não tem previsão na lei de visita íntima o preso tem direito não, ele não tem direito a visita íntima não existe isso isso é uma regalia vamos dizer dada pelo sistema penitenciário pelo preso que tem bom comportamento essas coisas então o preso que não deu problema que não tá em isolamento de espinar que não tá respondendo falta e tudo mais que não tem entrada de drogas e não sei o que ele tem direito ao parlatório o parlatório que é chamado assim é parlatório o nome do local é somente com quem é casado quem tem namorada não entra então você tem que ser casado no papel casado no papel casado no papel ah, mas ele tá preso e eu tô aqui fora e a gente não é casado a gente é namorado então chama o juiz de paz e casa no papelzinho aí o juiz entrega lá o advogado se não me engano entrega o preso assina dizendo que aceita casar pronto, é assim que é feito o casamento não tem a festa de casamento nem nada você aceita você assina assina aqui assina aqui pronto, eles são casados entrega lá pra você fazer a visita como esposa ou amasiada como eles falam imagino que seja um dia que os presos deviam esperar ansiosamente é, tá suspenso desde a época do covid e vou dizer mais depois que suspendeu esse tipo de visita não entra mais droga no presídio que loucura, né você dá um benefício pro cara e o cara usa isso pra fazer desde que diminuíram as visitas drogas não entram mais no presídio e se tenta entrar é pego já é levado pra delegacia parlatório é um é um nome é um motel, né eu não sei lá um quadro de motel e é com horário no motel você fica o tempo que você quiser lá não tem horário então assim eu não sei mas se eu fosse visitante eu ia ficar muito constrangida imagina porque você ah, tem horário próximo aí fica uma fila ela de mãozinha dada assim com o carro não, tô mentindo é uma fila assim na grade aí vamos transar é tipo, vamos lá vamos aí é como se fosse vamos ao cinema vamos mas ela é todo mundo sabendo o que tu vai fazer ali aí sai de dentro das celas que já tiveram as pessoas os internos com as visitantes sai a filhinha com os que tinham acabado de terminar e aí depois entra a outra filhinha que vai consumir sai descabelada aí você vê umas de mau humor umas brigadas uns que tiveram um fight lá com raiva de alguma coisa discutindo relação e a coisa rápida é tipo 15 minutos 20 minutos não tem como se for atender todo o parlatório tem que ser isso não tem, é uma hora é 15 minutos dependendo de quem é mais que o suficiente a gente já chegou a botar no parlatório eu lembro de uma vez que o interno entrou pro parlatório eles começaram a discutir brigar mesmo aí acabou a gente pediu pra tirar porque eles estavam discutindo voz alta ela se alterando aí o parlatório deles acabou e ela pegou e rasgou a senha e falou assim eu vou embora eles discutiram ela foi embora não queria mais ficar na visita tá, mano que enfim mas é só amasiado tem gente que fala ah, eu sou namorada eu sou amiga não, é só quem é casado só quem é casado e você pensa em sair da polícia? agora mudou a... mudou, mudou a... tem uma pergunta aqui pra ti já mas eu vou responder a tua é... eu já pensei muito ano passado eu quase pedi pra sair ano passado na polícia assim, foi por um tris mesmo que foi quando veio a punição pra mim é... por causa do YouTube ah, você sofreu também ai, que legal também sofreu? não, só quase tentaram me exonerar aí tá bom é, o meu... porque eu apareci no Instagram é... pelo meu estatuto não tem lá pena de exoneração por isso, né? é, não tem são artigos subjetivos, né? o desonrar a instituição enfim, essas coisas então eu fui punido por isso desonrar se comportar de forma desonrosa a instituição é... disseram que eu falei coisas sigilosas que não podia ter falado que na verdade tudo que eu falei você coloca no Google tá lá e... desobedecer a ordem hierárquica que mandaram apagar meus vídeos meu canal eu não apaguei, né? porque... é pessoal é, exatamente então aí pegaram aí eu fiquei muito à vontade de... mandar todo mundo dar merda e sair eu cheguei a protocolar uma licença especial, né? não remunerada meu delegado você já estava também, né? é, meu delegado na época me convenceu a continuar ele ia me mudar ia me tirar da investigação que eu tava na investigação e ainda concorri escala de sobrevisto tava bem corrido ele falou deixa eu te colocar no plantão você faz teu plantão vai pra casa não se incomoda a gente precisa de ti aqui tá pouco policial, né? também eu falei tá, não eu fico então aí eu fiquei mas eu quero estar na polícia por amor não por obrigação isso eu... eu trabalho pra isso porque eu consigo levar mais leve as coisas que acontecem lá dentro, né? então... se eu vou sair eu não sei eu não... realmente hoje eu não sei se tu me perguntasse ano passado eu ia falar a hora que der eu saio mas hoje eu... eu não sei porque eu tô bem tô... tô... tô satisfeito hoje assim, tá legal do jeito que tá se eu me perguntasse no passado eu ia falar nunca vou ser polícia eternamente é... e esse ano já... se incomodou e pensa? ah... me incomodar me incomodei desde a hora que meu rosto foi parar na TV fui perseguida desde esse momento então vamos lá como é que... até vou... já vou conectar com a pergunta da Maria Larissa aqui Bruna, qual foi... Maria Larissa o nome obrigado Maria pela pergunta Bruna, qual foi sua reação quando descobriu que muita gente tava te procurando na internet e você tinha virado a ruiva do caso Lázaro ou ruiva da penal eu não conto como é que surgiu isso eu simplesmente levei um susto porque se não me engano ele foi preso na quarta e eu saí do plantão na terça de manhã e eu tava de um amor porque quando a gente acordou eram as seis e pouco da manhã já falaram que tinha missão pô, dormir tarde e aí seis e pouco já tava falando que tinha que ir pra missão no meio do mato frio da pô não sei o que eu já aí eu pô cadê o plantão pra render a gente já tem três dias que eu tô aqui quero ir embora tipo, cansar acabou não tem mais farda eu quero tomar um banho de verdade na minha casa e aí quando falaram o colega lá o chefe falou assim ó, vocês vão equipar lá que vocês vão pro mato aí eu tá bom vamos, né aí eu tô lá me equipando que foi a hora que apareceu a imagem na TV não tinha repórter nessa hora porque toda vez que tinha repórter ou câmera eu fugia então teve uma vez que tinha repórter você pode dar isso aí pra eles não, não posso aí eu saía não é que eu queria ser grossa é porque eu não posso não vou falar de uma missão que eu não sou a cabeça da missão eu sou a orelha da missão então eu só posso falar me segue no Instagram é tchau pronto faz um pix faz um pix pessoal pix 046 pronto aí naquela hora eu lembro quando a gente saiu do QG lá que a gente tinha feito eu vi que não tinha estavam as câmeras abandonadas eu falei então tá de boa não tem ninguém filmando pelo contrário a câmera tava filmando mas eu não sabia e aí eu tava equipando tava tipo tirando o casaco pei da vida de mal pô vai equipar de novo aí eu me equipei eu acho que o cara eu acho que o cara tirou eu filmou eu tirando a blusa eu tava de top assim um topzão grande tirei a blusa pra botar a combat shirt lá e tá equipadinha mesmo porque eu tava com uma blusa de malha fria do sistema que ela é mais pra dormir e tal que é mais confortável e aí me equipei e tal prendi o cabelo já pé da vida aí no meio do caminho foi a hora que eu encontrei o colega pra me render eu falei graças a Deus você chegou obrigado aí eu já falei pô tô liberado vou pra casa aí eu fui lá me apresentar e o chefe falou não pode ir pra casa a equipe já chegou aí eu fui embora e aí o Lázaro foi pego na quarta e eu lembro que na terça pra quarta de madrugada eu não consegui dormir eu fiquei acompanhando no grupo o que tava acontecendo e mandei mensagem pro meu canga eu falei e aí a gente vai pra lá ele peraí que eu vou mandar mensagem pro chefe aí ele mandou mensagem pro chefe da operação ele falou não se precisar a gente vai mandar mensagem a gente fica inquiapê então eu fiquei acordada até as sete da manhã sobre a vista o que adiantou tava em casa sem descansar tava lá eu sentada na cama meu noivo dormindo eu aqui no celular caraca meu Deus tão entrando em casa tal tipo acompanhando reality show ali e aí teve uma hora que eu não aguentei dormir era uma sete e pouco eu lembro de eu olhando o relógio sete e pouco eu dormi sentada e aí era umas oito e meia meu pai ligou você tá na TV eu não pai eu tô em casa você tá na TV é filha você tá na TV acabaram de te filmar eu pai eu tô em casa eu não falava pros meus pais a hora que eu ia eu voltava eu pai vou falar depois né que eu tava lá eu pai eu tô em casa saí do plantão ontem eu tô em casa ele liga a TV aí quando eu vi meu celular travou e aí eu só vi a mensagem da minha cunhada você tá no Twitter você tá na TV o que que tá acontecendo gente por que que eu tô na TV eu não dei entrevista pra ninguém devem tá me confundindo aí eu liguei a TV aí eu acho que era recorre de TV sei lá aí a imagem apareceu o tempo todo da minha cara o caso todo aparecendo em todos os quadrantes e eu só aqui no canto repeti a minha imagem o tempo todo que droga é essa eu demorei a entender o que tava acontecendo e aí eu tentando destravar meu celular ele não destravava muita notificação 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 eu não tinha Twitter eu não tenho Twitter na verdade não tenho TikTok agora eu fui criar TikTok tem pouco tempo mas eu não manusei eu não uso então assim pra mim tudo foi um susto eu falei não isso vai passar daqui pra amanhã esquecem de mim deixa pra lá e aí eu fiquei sem mexer no celular por uns dois dias porque eu não conseguia mexer meu Instagram travou o celular meu celular não era muito bom na época já tava velho eu ia dizer não era iPhone não era o iPhone ele tava realmente velho ele já tava aquele assim tipo a imagem craquelada sabe quando vai tirar foto então ele essa foto aí mesmo a primeira foto ali ficou repetindo esse vídeo um tempão cara de brava de mau humor essa é a primeira foto uma cara de essa aqui é mas dá pra ver que a câmera pegou longe tava meio longe sim tava deixa eu ver se pega aqui pega aqui que pega melhor depois você você pesquisa aí no Google quem não sabe e aí a cara é a ruiva eu tava tirando o casaco nessa hora assim tipo ai saco velho e ao mesmo tempo xingando não acredito que a gente vai ficar mais um dia velho eu quero ir embora eu tô com fome eu tô com sono não aguento mais tipo assim já chegando no nível que você fica de mau humor sim você não dorme bem ou é dormir em cima de um tipo tatamezinho fininho bem fininho aí eu levava minha coberta e meu travesseiro mas você não dorme bem na sala que era uma sala de aula tinha mais de 50 pessoas roncando conversando entrando e saindo porque tinha que render a equipe então toda hora tinha um entrando outro saindo então você não dorme você não descansa não tinha como fazer a operação 100% madrugada porque era muito escuro lá né então você era era tiro no escuro você não sabia pra onde ir você não sabia onde o cara tava certo e aí e tinha as coisas que ele era protegido pelas pessoas então a gente não tinha pra onde ir então foi uma loucura e eu fiquei uns dois dias sem mexer no celular e meu Instagram era fechado sempre fui mais discreta mais na minha eu até brinco assim eu sou da dança do ventre então o único momento que eu gostava de brilhar era no palco ele era uma personagem era a minha personagem era não é a minha personagem da dança do ventre é outra Bruna então é o momento que eu gosto de aparecer gosto de brilhar essa é nova é outra não é outra pessoa parece que não tem nada a ver comigo é a personagem minha da dança e aí no dia a dia eu já sou mais quieta mais a minha e tal e aí eu lembro que eu fui na secretaria e aí eu conversei com o secretário eu falei olha meu Instagram tá bombando o pessoal tá me chamando de PF já pegaram um perfil de uma jornalista falando que era eu e a jornalista fica de de nada contra né de lingerie tira foto com lingerie estão falando que é eu tá associando a polícia eu não quero isso e tal mas eu não vou abrir meu Instagram aí o secretário da ECO que tava na ECO não abrem não sei o que é bom pra dar visibilidade pra polícia ele faz mó lavar o cerebral na minha cabeça ai meu Deus tá eu acho que é o momento porque ninguém conhece a polícia penal ela é nova é fraldinha tá aqui tem cheiro de leite então cara eu vou abrir aí fora eu comecei a falar da polícia penal no meu Instagram e a boa mas é ô delegada não, não sou delegada eu sou policial penal mas qual é o seu cargo? policial não tem cargo igual da civil não tem cargo igual da PF é polícia até o povo entender até o povo entender de chamar de carcereiro e eu com todo respeito não, não é carcereiro não é tecpen que era técnico penitenciário não é agente penitenciário agora somos policiais penais tá na constituição de ouvir afronto de outras forças não só policiais mas militares forças militares né sem ser policiais que não somos polícia e eu tenho que responder com a maior paciência do mundo pra não mandar aquela pessoa pro 15 em pé eu acho uma ignorância isso então assim ao invés de falar assim pô que nem teve um policial lá que nem você perguntou aqui por que que vocês estavam lá? teve um bombeiro lá eu falei assim por que que a polícia a polícia ele falou por que que vocês da de Brasília da carceragem estão aqui aí eu expliquei pra ele nossa eu não sabia isso durante a missão ele poxa é bom saber eu não sabia mesmo minha mulher ela é temporária tem os vpt's né que são os vigilantes temporários do sistema prisional em alguns estados minha mulher é vpt ela também tava sem entender vou explicar pra ela então assim tem gente que é aberta a entender aprender mais aprender mais essas coisas né ter mais conhecimento disso então eu escutei muita coisa ali no instagram no direct nas caixinhas que dava vontade de ser grossa e várias redes de tv ficaram passando passaram a mesma imagem a mesma imagem acho que um repórter de qualquer que não é vinculada a nenhuma rede vendia as imagens e era a mesma imagem e como que aparecia tua imagem na mídia o pessoal comentava de tios comentaristas não era só imagem assim caso o Lázaro ele ficava eu passando uns quadradinhos só aí o pessoal deve ter ficado curioso quem é essa mulher aí ficaram procurando e pior que coincidiu uma semana antes da estreia do filme da Viúva Negra que é ruiva e trabalha com justiça e aí pronto aí vincularam tinha que ter uma ruiva tinha que ter a Viúva Negra na operação para peneir o Lázaro e pronto eu falei gente tá né eu falei poxa ainda bem que eu gosto do filme então tá top obrigada por vincular tá isso aí você vai participar de alguma novela Globo Chamou não não me falaram que ia ter um documentário sobre isso mas então perguntaram do BBB BBB não te procuraram o BBB não não Boninho se liga hein vamos conversar eu vou usar aqui uma boa talvez aceite hein talvez no camarote no camarote no VIP eu acho eu não sei se você está tipo me chama me chama quero dinheiro é mas teve uma teve duas redes de de TV que entraram em contato comigo pediram entrevista mas eu teria que me deslocar para São Paulo e não tinha como porque eu não tinha como pedir licença minha estabilidade foi ano passado em novembro do ano passado então eu não tinha nenhum tipo de licença para pedir então eu não ia gastar meus dias de abono para ir a São Paulo sabe aquelas coisas que não valia a pena tanto a pena eu gastar uma coisa com a outra e o gasto era todo do meu bolso eu teria que ir lá dar entrevista mas o hotel era eu a passagem eu falei não está saindo muito caro essa parada aí os podcasts estão mais fortes que as emissoras de TV aí teve uma que mandou um convite falou assim a gente pode não estou mentindo a gente pode tentar ver o hotel para você tentar não meu filho você tem que me dar o hotel eu não moro em São Paulo não sou daí daí eu desanimei com isso falei cara eu vou ficar pedindo favor para amigo meu em São Paulo para me dar casa e eu ainda ter que arcar com a passagem não vale a pena então isso te deu problema depois? deu piadas entre amigos amigos não com os colegas do serviço que eu acho que não é talvez por inveja talvez não ter alcançado a mesma coisa que queria isso queria aparecer porque tem servidor que quer realmente ser influencer quer ser blogueiro sei lá e eu na minha sem eu querer eu apareci então deu problema tentaram instaurar uma sindicância várias outras coisas quiseram uma preliminar? só de conversar primeiro de conversar? me chamar e falar que eu estava atrapalhando no concurso público da polícia penal porque eu estava teve uma época que eu estava lotada na academia de polícia e chegou um burburinho que eu estava atrapalhando o concurso por eu estar lotada lá e dar aula se tem uma coisa a ver com a outra tem uma loucura mas foi um perrengue que eu passei uma dor de cabeça que a gente passa no começo a gente quer matar todo mundo na cabeça que droga mas aí depois passou ainda bem que foi um estresse que passou eu não tinha culpa de nada então eu segui defendendo tudo logo que você começa a aparecer na internet como policial acho que cada vez mais esse estímulo vai saindo vai desaparecendo mas você começa a ser julgado superiores ninguém sabe exatamente como lidar às vezes você pega é uma coisa nova algum superior que está de uma outra época também uma outra cabeça e acha que aquilo é errado aí tenta encaixar alguma coisa ali fala que você tem que ser mais discreto que policial não aparece cara eu sei eu entendo mas hoje a realidade já é diferente eu demorei a aceitar isso de aparecer saiu a resolução em São Paulo foi derrubado claro que o policial não podia se identificar como policial eu sou o que? sou jardineiro você joga meu nome no Google está lá no diário oficial então você tem que ser totalmente anônimo sigiloso que não apareça no Google em lugar nenhum não seja público meu nome como aprovado a BIN não aparece seu nome é não aparece a BIN então aí beleza se você fosse da BIN eu jogasse seu nome lá você não ia ser vinculado a BIN se colocar lá no portal da transparência meu nome não vai aparecer eu como policial civil beleza mas não é o caso eu sou policial civil é um cargo entre aspas como qualquer outro é um cargo público e é isso você não deixa de cumprir as suas funções devido ou você está ali no Instagram ou no YouTube pelo contrário eu acho que a gente de certa forma a rede social alcançou tanta gente que tinha um preconceito das funções policiais que achava que a gente era truculento achava que a gente era do mal e na verdade falou cara não não é assim deixa eu te mostrar como é que é a realidade polícia penal a pessoa achava que era os presos fazendo assim cara não é assim se fosse em algum outro estado DF Goiás não é eu tenho propriedade para falar então vou falar dos dois então não é assim então tirou aquela imagem que tinha anterior de certa forma através da rede social com certeza deixa eu ver se veio outra aqui além da pergunta da Maria a Tamara Câmara boa tarde como é o dia a dia de trabalho você já teve medo em algum momento você já falou um pouco do dia a dia e de medo em algum momento teve né contou aqui ah teve assim né medo é um receio de você chegar no trabalho você está de bom 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 dia não sei o que aí de repente chega um colega cara a gente está com uma suspeita de rebelião de fuga aí você que? aí você fica tenso fala não peraí suspeita por que? não porque a gente pegou o bilhete isso e se isso eu falei caraca não peraí aí você está fazendo uma ronda noturna lá você fala já pensou se o preso sai aqui do teto qual é a minha reação? mesmo você sendo treinado eu pelo menos penso o tempo todo é o mundo fantástico de Bruna eu penso muitas possibilidades então eu estou fazendo a ronda e fico olhando para o bloco assim do lado e falo cara o preso ele sai ali eu converso muito com os antigos como é que foi a fuga lá daquela época do ano tal ah o preso saiu assim ah eu vou lá me mostra onde é nesses dias o colega que estava comigo na ronda ele estava na época da fuga que teve na pdf e aí eu na ronda lá ele falou ó o preso saiu aqui cerrou aqui fez isso aqui então eu tenho essa curiosidade então é um é um medo misturado com interesse também né cara eu tenho que saber como é agir numa situação desse medo para não colar as placas que a gente chama de ficar sem saber o que fazer vamos agora para o quadro chamado tiro rápido vixi essa ideia é nova é ajeita aí aqui do café com a polícia que eu vou fazer uma pergunta eu vou falar uma frase você vai responder essa pergunta eu vou completar a frase com uma palavra uma frase também vai ser rápido que vem na cabeça lembra do de frente com o Gabi bate bola jogo rápido sim é igual só que voltado para o nosso mundo bora lá bora ser mulher na polícia é força polícia é para a mulher empoderamento ser policial é ser forte determinado disciplinado um motivo para se tornar policial coragem ter coragem um motivo para não se tornar policial não compre ingresso para o filme errado o que eu mais gosto da polícia é cara isso é difícil é como é que é o que eu mais gosto da polícia é quebrar os parâmetros que eu tinha na cabeça o que eu menos gosto da polícia é ego boa também acho policial bom é policial treinado bandido bom é bandido preso é tá querendo complicar se eu voltasse no tempo eu teria estudado antes para concurso para concurso demorei a estudar minha família é tudo para mim agora a última agora não é mais tiro rápido você passou pelo tiro rápido acabou o tiro rápido agora uma pergunta olhando para trás qual foi o momento você pensa qual foi o momento mais difícil da sua vida e como você superou o momento mais difícil qualquer momento é falando com relação ao concurso minha reprovação no TAF dos bombeiros foi horrível a pior sensação do mundo saiu de lá eu estava em 75 da posição para o CFO bombeiro militar bombeiro militar de Brasília e aí eu reprovei 20 metros no TAF de corrida de corrida faltou 20 metros para eu completar a corrida você tinha se preparado bem ou você estava meio no eu tinha passado por uma doença muito séria em 2016 uma pneumonia que estava em tratamento quando teve o TAF eu já tinha terminado de tratar mas eu ainda estava com eu demorei com ser esquecido do tratamento por uns dois anos mais ou menos fica um tempo até engordei aí mesmo eu treinando tinha falta de ar porque essa pneumonia realmente definhou meu pulmão à época e então foi muito difícil lidar com essa reprovação porque eu passei nas duas tanto o soldado quanto o CFO só que a prova de diferença entre uma e outra era de três dias eu não consegui me recuperar entre uma e outra reprovei nos dois TAFs nos dois lugares na corrida então acho que foi uma das decepções maiores para mim logo eu que sempre fui do esporte então passei em dois TAFs anteriormente sim foi muito muito doído esse luto durou muito tempo a dorzinha ainda permanece aqui você se passasse você estaria como bombeiro bombeiro é por incrível eu criei um amor pelo bombeiro estudando para os bombeiros nunca tinha imaginado nem tanto pelo salário mas pelo não é porque assim a qualidade de vida convenhamos a qualidade de vida que o bombeiro tem é melhor o bombeiro é o queridinho da população é o bombeiro é querido isso é verdade e nada mais nada menos do que um CFO então eu seria oficial dos bombeiros ia estar na primeira turma dos bombeiros então é top é massa então assim eu já teria entrado eu já estaria antiga só não estaria estável porque são 10 anos de prestabilidade e a ruiva do fogo é e cara eu não era ruiva ainda na época eu era loira ainda eu era natural é aqui que fica a pergunteira é lá pronto é ruiva é natural é natural gente olha a raiz nasceu assim mas é loira então tá bom nasceu assim enfim enfim Bruna obrigado demais pela sua presença aqui prazer obrigada pelo convite sempre finalizo apenas pedindo para você dar um recado para quem quer ser policial um dia o que você tem a dizer ser policial a pessoa tem que ter certeza daquilo que ela quer porque se ela ir e voltar ela não quer ela tem que ter certeza ter o foco então a reprovação veio vai vir outra prova faz de novo até passar e impulsar então não desistir no meio do caminho se você desistir você volta para o final da fila então é persistir no caminho melhorar aquilo que você dos estudos que você precisa é ter foco e disciplina a disciplina ela move todos os objetivos da nossa vida show de bola tá dado o recado aí galera siga ela nas redes sociais arroba ruiva do caso lá não brincadeira arroba bruvasconcelos com dois L's vou deixar aqui embaixo também para você seguir comenta se você veio até aqui quero saber se você assiste até o final as entrevistas e não esquece de deixar aquele like para ajudar para fortalecer nosso canal beleza muito obrigado pela atenção forte abraço fiquem com Deus tchau 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 tchau